Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Teologar e hoje a terra vai tremer aqui no primeiro debate do Teologar. É o debate do século aqui, aliás o debate do fim dos séculos, do fim de todas as coisas. Vai ser o debate do pré-tribulacionismo e do pós-tribulacionismo e é muito bom receber você aqui mais uma vez, aqui nesse podcast, aqui nessa mesa que tem produzido um conteúdo relevante para abençoar você, sua família, sua vida e seu ministério te capacitando a servir a Deus melhor. É muito bom ter você aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um like para a gente. Se você gosta aqui do nosso conteúdo, você é sempre muito bem-vindo aqui também. Faça o seguinte, pegue aí esse link que você recebeu e mande para todo mundo, para todo mundo acompanhar esse conteúdo e aprender com você também, aprender junto com você o que vamos explanar aqui nesta noite. Bom, estamos ao vivo hoje com dois gigantes da teologia aqui. Você já viu aí na thumb, está aparecendo aí de vez em quando aqui o rostinho deles. A gente pode ampliar a tela aqui, mostrar nossos convidados. Hoje nós estamos recebendo aqui pastor César Cavalcante e pastor Marcelo de Oliveira, dois gigantes da teologia que vão trazer um conhecimento enriquecedor para você. Você que tem dúvidas sobre o fim dos tempos, ou você vai ficar com mais dúvida hoje, ou você vai aprender bastante coisa com esses dois gigantes aqui. Então eu vou começar com o pastor César. Seja bem-vindo, pastor. Que bom ter você aqui. Obrigado, Tarles. Uma alegria estarmos juntos e tratar desse assunto tão empolgante que é o glorioso retorno do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio também estar aqui com o pastor Marcelo e todos vocês aí que estão acompanhando, o pessoal aqui da produção e que esse conteúdo seja uma bênção para quem estiver acompanhando. amém, amém. Falávamos aqui nos bastidores que nós queremos exaltar o nome do Senhor, nós queremos glorificar o nome do Senhor e deixar o nosso coração ardendo mais ainda pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para contrapor aqui o pastor César Cavalcante, nós estamos aqui com um dos maiores hebraístas do Brasil, o pastor Marcelo de Oliveira. Seja bem-vindo, meu amigo. Que honra. Retornando. Bispo Tarles, amigo querido, Deus te abençoe, parabéns ao teu lugar, meu querido pastor César, pela amizade, acho que nós podemos debater aqui com muito respeito, afinal é uma amizade de mais de 17 anos, penso eu. Que benção. E Deus abençoe essa audiência selecionada, está de parabéns. Deveria ter escolhido outro, logo eu, para debater com o pastor César. Não, você tem todo o gabarito também para poder compor essa mesa aqui. Bom, tem algumas regras aqui, não vale dedo no olho, não vale chute debaixo, chute na canela do irmão aí por baixo. Eu nem vou me atrever, porque é o tamanho do César e é o tamanho do Marcelo, né? Olha pessoal, antes de nós começarmos aqui o nosso debate, que tem muita coisa, muita coisa legal para a gente poder falar hoje, eu quero convidar você a conhecer o futuro. Olha só, estou vestindo aqui uma tech t-shirt, pensou pastor? Só de passar a mão aqui, você já percebe na tecnologia da Insider, você pode vestir o futuro. Você pode vestir uma camiseta ou uma t-shirt que vai facilitar a sua rotina, por várias coisas, vários motivos. Primeiro porque ela desamassa com o calor do corpo, talvez você está correndo, aí você quer sair, até você montar a tábua de passar, você vai ter que montar o ferro de passar, colocar água no ferro de passar e vai lá passar a roupa, você coloca a sua camiseta, por exemplo, e ela tem uma tecnologia que ela desamassa com o calor do corpo. Além de ser confortável, combinar com tudo, ter todos os tamanhos na loja virtual que você pode acessar, e lá não tem só camiseta, tem cuecas, tem calça. Nós temos na Insider uma loja que vai completar você aí num básico super chique, que você pode usar na igreja, você pode usar num podcast, para gravação de um podcast, você pode usar na academia, você pode usar na praia, onde você quiser, porque a Insider combina com tudo. Um detalhe, como a Insider é nosso parceiro aqui, você tem um desconto por ser seguidor aqui do Teologar. Ao acessar a loja da Insider, que você está vendo o QR Code que está aparecendo na tela, tem um link também aqui abaixo do nosso vídeo, você pode entrar por esse link, e ao usar o cupom Teologar12, você terá 12% de desconto em qualquer compra que você fizer na Insider. Ela é anti-odor, ela evapora muito mais rápido o suor, com uma tecnologia que talvez até agora você não tinha visto. Você pode vestir o futuro, você pode vestir a Insider. E a Insider trouxe aqui também, enviou presentes aos nossos convidados. E eu quero dar aqui um presente para o pastor Marcelo de Oliveira, um presente da Insider. Pastor, pode abrir, vamos ver, a gente vai ficar tudo igual aqui. E um presente para dar Insider para o pastor César também, aqui que vai vestir os nossos convidados aqui. E você vê como é que chega o negócio? Quando eu recebi isso aqui, até a nossa equipe recebeu aqui também, e eu fiquei surpreso com a qualidade, porque você pode comprar qualquer camiseta por aí, por R$5,00, está lá num brechó, mas para vestir a tecnologia, para você ter algo de qualidade que vai durar. Olha o saquinho que vem. Muito legal, né? César, muito legal. E você pode aproveitar o desconto. E faça o seguinte, quando você for entrar na loja, entre pelo nosso link aqui, vá lá, visite a loja da Insider e você vai aproveitar as oportunidades e colocar uma roupa que combina com você. Várias cores, vários tamanhos. Tem um provador virtual para você ajustar o tamanho do seu corpo. E assim você não vai comprar errado lá pela internet. A gente que fala assim, ah, vou comprar pela internet, é super fácil. Nós temos lá também o provador virtual e vai ser fácil para você comprar, tá bom? Vista Insider, use o cupom TEOLOGAR12. TEOLOGAR12. Bom, dados os recados aqui dos nossos parceiros, vamos começar aqui então sobre o nosso debate. Nosso debate é sobre o arrebatamento da igreja em relação à tribulação. Nós três aqui dessa mesa concordamos que Jesus voltará. O debate será, ele voltará e arrebatará a igreja antes da tribulação ou arrebatará a igreja depois da tribulação. E eu posso dizer que eu sou o melhor intermediador aqui porque eu sou um preós-tribulacionista. Que é uma mistura de pré com pós-tribulacionista, né? Olha! Mas eu queria deixar aqui as considerações iniciais para a gente começar o nosso debate. Alguém quer começar ou eu escolho pelo mais velho? Como é que funciona? Não, eu começo, não tem problema não. Vai lá, pastor. Obrigado, bispo Tarles, pastor César. Bom, eu vou aqui defender que a igreja não passará pela grande tribulação, não é? Só um aviso, só te cortando, pastor. A tua câmera é aquela lá. Ah, sim, eu sempre falo ali. Isso, e a câmera do César é aquela lá. Tá aí as nossas câmeras gerais, aquelas da frente. Ótimo, estúdio profissional, né? Lucas 21, 36, diz assim, Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que vocês possam escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Outro texto aqui, numa palavra introdutória, é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Deixa eu ver se eu encontro o Tessalonicenses aqui na minha Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, e o verso de número 10. Para aguardar-lhes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, que nos livra da ira futura. A palavra grega aqui é anamenem, que está no infinitivo. E se nós fôssemos dissecar essa palavra, querido Tales, aná é o prefixo, né? Que significa subir ou erguer, e meno, que é a raiz, aguardar. Então a ideia do texto aqui é atrair para si, livrar ou arrebatar para si. E trata-se de uma expectativa triunfante. Não é uma expectativa sem esperança, é uma expectativa viva, que Paulo está nos alertando aqui. Para aguardar-lhes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, que nos livra da ira futura. Esse livrar aqui é huomai no grego, da ideia de arrebatar para si, tirar para si. Então, nessa breve palavra introdutória, vamos aqui advogar que a igreja não estará na grande tribulação, na ira do Cordeiro, que cairá sobre toda a humanidade. Certo. Bom, César, o Marcelo usou dois textos aí, Lucas 23, 1ª Tessalonicense 5. Lucas 21. Lucas 21, 23, né? Lucas 21, 36. 21, 36. Eu vou pedir um pouco d'água aqui, porque eu estou em uma tosse nesses tempos que não vai ser fácil aqui. Bom, vamos lá. É óbvio que, acho que vocês dois vão concordar, que é sempre melhor perguntar do que responder. Porque, para perguntar, você usa três, quatro textos e a pessoa para responder, no máximo ele consegue responder um só. Aqui, daqui, senhor. Obrigado. Então, eu vou pelo primeiro, vou ver se eu consigo falar os dois. Se eu perceber que está tomando muito tempo, eu volto para o seu ministério, então tudo bem. Não, está à vontade, está à vontade. Bom, primeiro, o texto que ele usou de Lucas 21, 36, é um texto muito legal. Esse texto é muito interessante, porque esse aqui é o sermão profético de Jesus a respeito da sua volta. E o correspondente dele é Mateus capítulo 24. Se o pastor Maicelli entende que aqui está falando da igreja, qual é o problema? O problema é que, lá no versículo 27, alguns versículos antes, está falando que primeiro vem a grande tribulação e depois vem a volta de Jesus. E é interessante assim, na descrição de Jesus Cristo, agora veja, acho que antes é melhor, o principal ponto aqui é a gente tratar, que essas posições escatológicas não nos colocam em lados opostos no evangelho. Sim, sim. Não é verdade? Não nos colocam em lados opostos no evangelho. Porque é muito comum, e eu vou defender aqui uma posição minoritária no Brasil, e as pessoas começam a entender que a pessoa ou não é crente, ou não é cristão, ou é sectário, herége, não sei o que, e tudo mais. Às vezes a gente participa de debates assim. Semana passada eu debati com um representante da teologia homoafetiva e tal. Então, aí sim a gente está falando de heresia de verdade, de heresia de perdição. Não é o caso aqui. Em Mateus capítulo 24, que é o texto correspondente, que todo mundo sabe que é exatamente o texto correspondente, no versículo 25 diz assim, ele citou 36, vamos começar um pouquinho. Haverão sinais no céu, na lua, nas estrelas, na terra, a angústia das nações, vou ter que pôr o óculos aqui, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, os homens desmaiando de terror, não sei o que lá, 19, Por quantas virtudes do céu serão abaladas? E então verão vir o filho do homem numa nuvem com poder e grande glória. Esse mesmo versículo, no correspondente que é Mateus capítulo 24, aparece no versículo 29. E então, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá a sua luz, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, que é exatamente esse texto aqui. E então aparecerá no céu o sinal do filho do homem, ou seja, e aí depois Jesus vai começar a dar conselhos aos discípulos, dizendo, olha, então vocês orem e tal, para que quando chegar esse momento e tal. Mas está pontuado pelo Senhor Jesus, sem que ninguém precise interpretar, que isso acontece no fim da grande tribulação. Pelo menos é o que o Senhor Jesus Cristo diz lá, sem que a gente precise interpretar muito e tal, mas ele diz que essa volta é no fim da grande tribulação. Legal. Aquele texto que você falou, o texto que você está falando aí de Lucas 21, ele corresponde a esse Mateus 24, 19? Não, 24, 29. 24, 29 é o mesmo? É, é o mesmo texto. Vamos lá, eu posso ler lá. Vamos lá. Mateus 24, eu acho que o pastor Marcelo conhece bem, mas vamos lá. Sim, eu entendi. É, Mateus 24, verso 29, diz assim, ó. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, que é a mesma coisa ali, e as estrelas cairão. Esse é Mateus, mas é exatamente as mesmas falas, tá vendo? Sim, eu entendi. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos, não sei o que, se lamentarão. Então é o mesmo texto. Entendi. Quando ele coloca o versículo 36, dizendo que a gente vai ter que vigiar para não sofrer isso, mas os versículos anteriores, no mesmo contexto, Jesus Cristo disse que isso se dará no fim da grande tribulação. Então, aí é um problema, porque até onde eu saiba, o pré-tribulacionista vai interpretar esse texto, dizendo que essas pessoas escolhidas aí são sempre os judeus. Mas agora o pastor Marcelo disse que é a igreja, então, se é a igreja, aí, então, como é que faz com Mateus 24? Então vamos lá. Eu penso que o César ia citar, como ele acabou agora de citar, o verso 31, não é? De Mateus 24. É, que é um texto muito celebrado no pós-tribulacionismo, e por que eu entendo que aqui não é igreja? Porque note bem, o texto diz, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, ou eleitos, dependendo aí da tradução, a palavra aqui é eclectus, dos quatro ventos de uma extremidade dos céus. O César bem sabe disso, que o texto de Mateus é um texto eminentemente judaico, especialmente o capítulo 24, que ele abordou aqui, com muita propriedade, quando Jesus começa, logo falando aqui, tendo saído do templo, ia se retirando, se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo, e Jesus vem discorrendo. Aí o verso 15, que é onde começa a grande tribulação, diz assim, quando pôs virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Então o texto é exclusivamente judaico. Eu não entendo a igreja aqui, até porque a igreja não tinha nem sido formada aqui. A igreja vai ser formada em Atos capítulo 2, quando Jesus sobe, acende o céu e envia o Espírito Santo. Porque eu entendo, pastor César, que aqui se trata dos judeus. Note bem, isso aqui remete a uma profecia de Isaías 27, 13. Olha o que diz aqui Isaías 27, 13. Porque em nenhum lugar da Bíblia você vai ver a igreja sendo espalhada pelos quatro cantos da terra. Você não vê isso, especialmente no Novo Testamento. Mas olha aqui, Isaías 27, 13. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, o texto aqui fala de trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Outra observação, esse aqui, pastor César, Isaías 27, 13. Depois, ainda corroborando que os escolhidos aqui tratam-se da nação judaica. Olha o que diz também, deixa eu ver o texto aqui, Ezequiel capítulo 17, verso 21, por causa da desobediência dos judeus, Ezequiel 17, 21. Peço aí paciência à audiência, porque eu tenho que estar manejando sempre aqui as escrituras. Olha o que diz, ó. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos, e sabereis que eu sou o Senhor. Então o texto aqui de Mateus não tem nada a ver com a igreja. Até porque, se o pastor César pegar só a palavra escolhida, Israel é o povo eleito. Deuteronômio 7, 6, diz que Israel é o povo eleito. Olha, Isaías 45, 4, olha o que diz, né? A primeira eleição da Bíblia é do povo de Israel, não é da igreja. Olha aqui o que diz Isaías 45, 4, Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, meu eleito. Então, para mim, o texto de Mateus 24 está se referindo à nação judaica. Porque, primeiro, a igreja não tinha sido ainda formada. Jesus diz, eu estabelecerei a igreja, não é? E o contexto de Mateus capítulo 24 é altamente judaico. Então, eu entendo que ser aqui reunido, os seus escolhidos, não está falando da igreja. Porque quem foi espalhado pelos quatro ventos, quatro ventos aqui, é uma expressão dos quatro cantos da terra. Isso aconteceu com os judeus na diáspora, que todos nós sabemos onde aconteceu. Uma coisa que o pastor César pontuou é que Mateus 24 é um paralelo, né? É um paralelo de Lucas 21. Mas lá em Lucas 21 você falou que era a igreja. E agora em Mateus 24 é Israel. Talvez não tenha sido claro, mas acho que o bispo Sardes entendeu. Não sei se o pessoal que está em casa está entendendo, né? O primeiro texto que o senhor citou para defender que a igreja não passa pela tribulação foi Lucas 21, 36, atribuindo esse texto à igreja. Aí eu disse, bom, todos nós sabemos que Lucas 21, Marcos capítulo 13, são paralelos de Mateus 24. As palavras são as mesmas, as frases são as mesmas, as epígrafes são as mesmas, e todo estudante de escatologia sabe que Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 são exatamente os mesmos textos, a mesma fala de Jesus, como se fossem câmeras diferentes. O que eu fiquei surpreso é o senhor usar como primeiro texto para defender que a igreja não passa pela grande tribulação, um texto de Lucas 21, onde o senhor mesmo acabou de defender que são os judeus. Então, se lá em Mateus 24, o senhor defendeu aqui avidamente, dizendo que são judeus, citando textos de Isaías 27, que todos nós sabemos que Isaías 27 e Ezequiel estão falando da diáspora, que já havia acontecido, inclusive. Mas aí é um outro, podemos entrar naqueles textos e mostrar que ali está falando da queda, depois da diante da Babilônia, a diáspora. Agora, afinal, pastor Marcelo, o senhor defendeu que Lucas 21, 36 é um texto para a igreja, e agora está defendendo que Mateus 24 é um texto para os judeus, e que os judeus são os verdadeiros eclectos, que podem ser eleitos, escolhidos, a versão em português varia, entre eleitos e escolhidos. Aí eu vou deixar duas perguntas. A primeira, afinal de contas, qual dos dois, o senhor já defendeu os dois, que Lucas 21 é a igreja, que Mateus 24 são os judeus. Mas só pode ser o mesmo povo, porque nós estamos falando de um mesmo contexto, exato, entendeu? Ou o senhor volta atrás em Lucas 21 e diz que é os judeus, ou o senhor volta atrás em Mateus 24 e diz que é... É o contrário, exatamente. Ou o senhor volta atrás em Lucas 21, onde o senhor diz que é a igreja, e fala que ali são os judeus, ou o senhor volta atrás em Mateus 24, onde o senhor diz que é os judeus, e fala que é a igreja. Defender que Lucas 21 se trata da igreja e Mateus 24 se trata dos judeus, não vai dar. Essa é a primeira coisa. A segunda é que aonde na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra eclectus se refere à nação de Israel. Ok. Então vamos responder de trás para frente. Abra aí, pastor César, Romanos, capítulo 11, e o verso de número 28. E eu vou gentilmente retribuir a pergunta ao senhor. Quem são os eleitos aqui? Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição... Quem são os eleitos aqui? Pode seguir. Amados por causa dos patriarcas. Quem são os eleitos aqui? Você disse que não tem um texto no Novo Testamento que mostra que outro povo possa ser eleito. De quem Paulo está falando em Romanos, capítulo 11? E de quem é essa eleição, que eles são amados por causa dos patriarcas? É que a palavra aqui não é eclectus, né? O senhor sabe. Sim, mas quem é? Não, é que assim, a palavra aqui usada, pastor, com todo respeito, não é a palavra eleitos, nem eclectus. Tá, mas a eleição está falando de um povo, não é isso? É que a minha pergunta foi a seguinte. Aonde na Bíblia a palavra eclectus não se refere à igreja dentro do Novo Testamento? Nesse texto, pastor César. É que aqui não é eclectus. É porque assim, a palavra... Então, aí, bom, o senhor sabe muito bem o texto original, né? É que eleitos na Bíblia, vez após vez, pelo menos algumas dezenas de vezes, se refere sempre à igreja. Mas fica a primeira pergunta aí, qual dos dois textos vai para trás, o senhor quer reconsiderar? Com muito respeito, o senhor não me respondeu. A eleição aqui, de quem Paulo está falando em Romanos, capítulo 11, pastor César? Aqui nesse caso, desse texto? É isso, querido. Da queda de Israel. Eles foram eleitos e estão caindo. Para que a igreja seja enchantada. Então Israel é eleito também, não é isso? Foi eleito e caiu por causa da igreja. Exatamente. É só continuar lendo o texto. Ok, mas foi eleito, não é isso? Foi eleito e perdeu essa eleição. Exatamente. Então eles foram eleitos, né? Foram eleitos e perderam para que a igreja assuma esse lugar. Esse é esse texto. Você sabe que não tem um texto na Bíblia que a igreja substitui Israel. O senhor é aliancista? O senhor vai defender aqui no debate o aliancismo. Então eu não... Esses termos, pastor Marcelo, você me conhece há anos. Eu sei. Então eu não... Não, é só para ver para onde nós vamos caminhar o debate. Então eu não abraço esses termos. Só para o pessoal entender, para a gente voltar para a parte do pré e pós. Um abraço a esses termos. Essa questão, pessoal, os aliancistas, como estão dizendo aqui, creem que a igreja substituiu Israel. Agora, quando a gente fala de dispensacionalistas, por exemplo, eles vão acreditar que um povo é Israel, outro povo é a igreja. E que cada um tem uma participação no fim dos tempos. Então aí acabou entrando nessa parte também. Mas voltando aqui, uma coisa que eu tenho visto, voltando a Lucas 21 e Mateus 24, que vocês citaram, né? O paralelo, pastor César, também desse texto que o pastor Marcelo citou, né? Ou poderia ter citado outros, eu só citei como base, mas tem vários outros. O paralelo é a parábola da figueira, uma exortação à vigilância, né? É um paralelo depois do princípio das dores da vinda do filho do homem, é isso? Sim. E esse texto aqui se refere aos judeus, de Lucas 21? Bom, Lucas escreve para os gregos. Nós temos que tomar cuidado, e o pastor César sabe muito bem disso, que a gente não pode fazer uma exegese de um texto baseado em uma palavra. Com muito respeito, o César está fazendo isso. Ele pega escolhidos lá e diz que é a igreja. Aí ele bate nessa tecla que no Novo Testamento não tem outro povo a não ser a igreja que é escolhido. Bom, eu mostrei aqui que é a eleição de Israel e Deus tem um plano. E olha o que Paulo vai falar aqui, eu sei que não é objeto do nosso debate, mas Paulo diz aqui, que eu sei que pode ser que mais para frente, o pastor César faz essa pergunta. Pergunta, pois, terá Deus por ventura rejeitado o seu povo? O seu povo. O texto fala de Israel, acho que o César concorda. Não, é claro isso, que há uma eleição, que é aquilo que os teólogos chamam, que é o debate aqui, é alto nível. Nós não estamos debatendo aqui superficialmente. Uma eleição instrumental. É inegável que Deus tenha um futuro para Israel. Israel nunca teve posse da terra. Israel sempre foi exilado da terra. Então Paulo está dizendo de uma eleição instrumental de Deus para Israel. Agora, no tocante a Mateus 24, eu não vejo nenhum problema. Defender ali, que ali são judeus. Por causa do contexto de Mateus. Então nesse momento o senhor volta atrás em Lucas, né? Não, não estou voltando com o pastor César. Porque os dois textos são correspondentes. Não, mas não há nenhum problema. Então de Lucas é a igreja. Então de Lucas é a igreja no sentido de que nós, no pensamento pré-tribulacionista, eu poderia usar outros textos aqui. Eu não estou firmando a tese só em Lucas capítulo 21. Eu tenho vários textos que as pessoas, às vezes, maldosamente, dizem que o pré-tribulacionismo é uma coxa de retalho. Bom, então essa pessoa nunca estudou o pré-tribulacionismo. Por exemplo, eu posso estar aqui em 1 Coríntios capítulo 16. Olha aqui, o verso de número 22. Se alguém não ama o senhor, seja anátima, maranata. Eu vi o William Barclay falando sobre isso aqui, eu fiquei encantado. Como é que numa carta grega, numa língua grega, pastor César, é usada uma expressão aramaica? Mar significa senhor, aná, nosso, e tá, vem. Quer dizer, Paulo está falando aqui da proximidade do arrebatamento da igreja. Então, a nossa posição vai divergir aqui no sentido que eu posso explicar o seguinte. No pós-tribulacionismo, precisará a manifestação do anticristo e depois de sete anos, vem o senhor Jesus e arrebata a igreja. Só que, vou brincar com César, ele que gosta disso, mostra um texto para mim, Jesus mandando aguardar o anticristo. Nós não temos isso. Então, no pós-tribulacionismo, o conceito de iminência, aquilo que está perto, eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu acho, para eu dar a palavra ao pastor César, que eu acho que eu estou falando muito já. Olha aqui, é iminente, né? Vem de iminel e iminere, pastor César. Que significa pairar sobre a cabeça de alguém, pronto para atingir alguém, próximo em sua incidência. iminência, segundo, não eu, mas o Oxford English Dictionary, quer dizer, o dicionário de inglês de Oxford, diz que iminência é algo que está próximo. E o autor fala assim, quando falamos que é um evento iminente, nós nunca sabemos quando ele ocorrerá. Que se tem sinais, por exemplo, no pós-tribulacionismo, manifesta o anomos, depois de sete anos, aparece o sinal do filho do homem entre as nuvens e vai nos arrebatar. Só que isso é destruído pela iminência. Porque iminência é algo que está pairando sobre. E duas ideias estão presentes. Olha que coisa interessante. Certeza e incerteza. Olha, parece um paradoxo, né? Eminência combina certeza e incerteza. Certeza vai ocorrer a qualquer momento. Incerteza. Nós não sabemos o momento em que ocorrerá. Bom, duas coisas. Então, primeiro, ainda não ficou claro a ideia de Mateus 24 versus Lucas 21. Um dos dois, um ser judeus e outro ser igreja, não vai dar. Tem que ser ou tudo igreja. Se o senhor falar que é tudo igreja, eu concordo. Porque é o que Jesus Cristo... Essa é a lógica de Jesus lá em Mateus. Conforme o senhor admitiu que Lucas 21, ele falou que a igreja não passará pela grande tribulação e eu mostro o texto. E colocou lá em Lucas 21. Só que esse Lucas 21 é defendido por todos os pré-tribulacionistas que estão acompanhando a gente agora como sendo igreja. Ou melhor, como sendo judeus. Então, se o senhor vai voltar atrás, beleza. E aí volta a defender o pré... Não, esse texto aqui não. Esse texto aqui é para os judeus. Agora, falar sobre iminência, eu concordo que iminência é próximo, é pronto. A ideia do dicionário Oxford é que é muito bom, aliás. Em qual texto bíblico o senhor usa para falar sobre iminência? Qual é o texto? Bom, esse texto aqui. Então, a palavra iminente aparece aí? Vamos lá. Qual é o texto? Não, mas a palavra trindade não aparece na Bíblia, pastor César. Não, é que assim, pastor Marcelo, o senhor vai fazer uma exegese em cima de uma palavra, e essa palavra nem está no versículo. Então, é melhor... Se vamos fazer exegese, então essa exegese se faz necessária dentro de um texto bíblico. Agora, dentro de uma ideia teológica, não precisa fazer exegese. É só falar assim, ah, eu penso que isso aí é tal coisa. Agora, não, porque esse dicionário, porque na aplicação, na flexão da palavra, isso é exegese. Quando o irmão apresenta assim, aí fica parecendo que o senhor está fazendo uma exegese de um texto, do qual eu estou correndo. Mas, na real... Mas onde eu falei isso? O senhor não... Não, não estou dizendo o que o senhor falou. É que fica parecendo, quando o senhor vai para o dicionário, para os léxicos, não sei o que lá, defendendo uma palavra, que eu até concordo com o sentido, tá? Pronto, próximo, está tudo bem. Mas iminente em qual texto o senhor está usando? Qual o versículo bíblico que a gente trabalhar? Porque aí, dentro do versículo bíblico que o senhor apresentar, aí a gente vai lá e analisa o texto. É que na ideia do pré-tribulacionismo, iminente é sinônimo de secreto. Iminente é sinônimo de ninguém sabe que hora é. Só que não é isso, nem no dicionário, nem em lugar nenhum. O que é uma coisa iminente? Que pode acontecer agora... A mulher está grávida de nove meses. Rompeu a bolsa. Então o parto é iminente. Ou seja, é certo, está próximo, vai acontecer. É isso que é iminente. Então, dizer que iminente é uma coisa que ninguém sabe o que é, que é a hora que vai ser, não sei o que lá. Então é melhor falar assim, vamos trabalhar sobre iminência? Bora. Eu creio que a volta de Cristo é iminente. Não é, pastor. Creio, eu creio. Porém, em cima... O anticristo tem que se manifestar. Porém, em cima de qual texto a gente vai trabalhar. Porque aí o senhor apresenta o texto, a gente vai para o texto. Tá bom. Vamos lá. Apresentei aqui, 1 Coríntios capítulo 16, 22. Aí tem o iminente? Não, mas próximo está o senhor. Isso não é iminência? Isso é o quê? Eu creio que o senhor está próximo também. Igual, conforme Pedro disse. Mas para você, o anticristo não tem que se manifestar. A volta do senhor está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. É o que Pedro disse. Mas, pastor César, no pós-tribulacionismo, o anticristo tem que se manifestar, pastor. Então, ao invés de pensar em como atacar a visão... Não estou dizendo pessoalmente, em nível pessoal. Ao invés de atacar uma teologia, é melhor defender o que o senhor pensa. Sim, eu estou defendendo. Naquele texto, pastor César, por exemplo, que diz que ele vem como ladrão. Ele vem como ladrão e isso não seria algo iminente? O ladrão, a gente não sabe o dia que ele vem, nem espera. A gente não tem ideia da hora que um ladrão vem. Se soubéssemos a hora, Jesus está falando, nós guardaríamos. Então, vamos lá para o texto. O texto que o senhor citou é a 2ª de Paulo aos Tessalonicenses, a 1ª de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Diz assim, meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão na noite. É esse texto, né? É, e Jesus também falou sobre isso, mas é esse complemento. Eu posso falar no texto? É, esse complemento. Vamos lá. Pois é que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrerá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, irmãos, está falando com a igreja, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, tal, ou seja, a volta de Cristo, ela é como ladrão? É, para quem? Para quem não está esperando. Para quem está esperando, você já está esperando. Então, se você está esperando quando ele chega, é uma ótima surpresa. Mas ela é como ladrão para os perdidos. É o que a Bíblia diz. Vez após vez. Isso acontece três vezes na Bíblia. Certo. Na fala de Jesus e também na fala de Pedro, da qual eu não li aqui, mas posso achar aqui e ler. Certo. Depois eu tenho outra questão, mas vou deixar o pastor Marcelo contrapor aí os seus argumentos. Não, eu até admirei o pastor César falar assim comigo, porque é lógico que a palavra iminente não está na Bíblia. Sim. Mas quando nós falamos de iminente, nós estamos falando de proximidade, de algo rápido. E se ele pegar qualquer dicionário agora, não tem um léxico que diz que iminência tem que ter algum sinal. Só que no pós-tribulacionismo... O anticristo tem que manifestar antes da volta de Jesus. Isso esvazia, querido pastor Tales e os demais ouvintes, não é? A questão da iminência. Por exemplo, o César, inclusive falei isso para ele no último debate. Essa peixa que colocaram em nós de arrebatamento secreto, isso foi um pós-tribulacionismo, já falei isso para ele, chamado David McPherson, que colocou essa peixa em nós. Nem todos os pré-tribulacionistas creem no arrebatamento secreto. Exatamente. Tem quem creia, né? Por exemplo, se não me engano, o pastor Elias Soares, ele acredita no arrebatamento secreto. Ok, isso são conceitos, entendeu? Para mim, o arrebatamento é o evento que vai desencadear a segunda vinda de Cristo, a parousia. Então, para o senhor, o arrebatamento é visível. Pera, pastor, deixa eu concluir o meu argumento. Não, só para eu entender, o senhor está dizendo que não creram no arrebatamento secreto, é isso? Sim, não, porque você falou que nós, pré-tribulacionistas, mas acreditamos no arrebatamento secreto. Isso é uma peixa. Eu não disse isso, pastor Marcelo. Colocou aqui, o senhor falou aqui. Não, eu disse que vocês entendem iminência como sendo uma coisa que ninguém secreta. Iminente e secreto não são sinônimos. É o que eu disse aqui. Não, o senhor falou outra coisa, mas tudo bem. É só voltar a fita aí, quem quiser, e veja. Não, tá bom, César. Não vamos partir para esse pressuposto que às vezes você quer dominar o debate só perguntando. Eu não te fiz nenhuma pergunta até agora. Você fez algumas. Não, 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 não te fiz. Mas veja só. Estávamos onde? Você quer fazer uma pergunta? Não, não, pode concluir. Então, o conceito de iminência é um conceito bíblico. A palavra não está como trindade, não está na Bíblia. Como onisciente, não está na Bíblia. É uma construção teológica. Então, quando Paulo está dizendo perto está o Senhor, assim como ele diz também, olha aqui, em Filipenses, capítulo 3, vamos ver aqui, verso de número 20, se não me falha a memória, é o mesmo conceito. Olha aqui, pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse aguardar aqui é uma grande expectativa. Agora, no pós-tribulacionismo, o pastor César bem sabe disso, tem que se manifestar o anomos, Jesus, o homem da iniquidade, para depois o Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, já está montado o cronograma no pós-tribulacionismo. Sete anos de tribulação, no final dos sete anos, Cristo aparece. Então, o conceito de iminência, o conceito da brevidade, o conceito de Cristo chegar agora, é esvaziado. É nesse sentido que eu estou tentando expor aqui. Bom, posso falar? Pode. Então vamos lá. O primeiro versículo que o pastor Marcelo leu foi o Lucas 21, 36. Presta atenção no 34. E já ele leu que o 36 é a igreja. O que me deixou surpreso logo no começo do debate. Fiz a pergunta, até agora eu não tive a resposta, mas tudo bem. O 34 diz assim, Ou seja, se ele diz que o 36 é a igreja, aqui está dizendo que esse dia não vai vir de improviso. Faz o que agora com esse texto que o senhor mesmo apresentou? Vamos sair do texto, pastor César. Não que eu estou declinando. Acho que o debate é muito mais amplo. Eu não estou trabalhando no 36, pastor Marcelo. O que o senhor está falando é iminência. E aí eu estou dizendo o seguinte. Você está dizendo que a iminência é um... Tipo, ninguém está esperando, não sei o que. Tudo bem. Eu não concordo que iminência seja sinônimo de... Iminência é um sinônimo. Próximo. Conforme o dicionário que o senhor disse aqui. O dicionário que o senhor apresentou, que é o Oxford, conforme o senhor estava falando, eu anotei. Significa pronto, eu concordo. É a etimologia. E significa próximo. Embora estamos debatendo uma palavra que não está no texto. Mas tudo bem. Tudo bem. Mas qual é o problema disso, pastor? Você é da palavra que não tem no texto? Não tem problema. Estou trabalhando ela aqui. Então próximo, pronto, está tudo certo. Agora, dizer que ninguém sabe, que é uma surpresa para as pessoas, aí não significa, não tem sinônimo com iminência. O versículo primeiro que o senhor leu, que é o 36, eu não quero voltar nele de novo. Eu estou mostrando o versículo anterior. O versículo anterior desmonta o que o senhor mesmo está falando. Porque o versículo anterior diz assim, olhai por vós, que não aconteça que os nossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso. Porque virá como um laço sobre todos que habitam sobre a face da terra. E aí vem o versículo que o senhor está o primeiro. Vigiem, não sei o que, não sei o que. Então, nesse texto aqui, Jesus não está dizendo, cuidado, porque não pode pegar vocês de surpresa. Não é isso que ele está falando? César, você está sendo retórico. Você sabe disso. No pós-tribulacionismo, você bem sabe, e você já citou esse texto várias vezes para mim, inclusive na musical FM, em que o anomos tem que se manifestar. Então, pastor, a gente pode trabalhar o anomos já, já. Mas você vai deixar eu falar ou não? Não, é que assim, tem que ficar claro. É porque só você está falando. Então, pode falar, pode falar. Manda lá, pastor Marcelo, pode concluir, pode concluir. Você está dizendo que eu estou declinando desse texto, se for, a gente vai ficar voltando, dando replay aqui. Você vê, olha que interessante. Eu fiz essa anotação aqui. O mesmo verbo lá que você declinou, que é ecloie, aparece em 1ª Tessalonicenses 1.4 e 2ª Pedro 1.10. De quem essa eleição é atribuída, pastor César? Vamos lá, 1ª de Pedro o quê? É 1ª Tessalonicenses 1.4. Por favor. Veja como a gente, né, você está falando de exegésia. E a outra tessalonicense é o quê, Pedro? 2ª Pedro 1.10. 1ª Tessalonicenses 1.4, né? Está escrito o seguinte, reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição. Isso, reconhecendo irmãos amados de Deus 1.4. É, a palavra eleição, de novo, né? A questão aqui é que o César falou da palavra em si, a palavra escolhido, né? Aqui está falando de eleição, como eleição sendo os escolhidos. Mas é a raiz, é isso que eu quero voltar. 1ª Tessalonicenses 1.4, por favor. Significa eleição. E de quem é eleição aí? Da igreja. Então, pastor César, é o mesmo verbo que é usado lá em Romanos 11.28, que o senhor pulou fora. Não, não, pera aí. Pastor Marcelo, em momento nenhum eu pulei fora. Quando o senhor disse assim... Não, não, calma aí. Quando o senhor disse assim, ó. Esse aqui é Israel ou é guerreiro? Eu falei Israel. Não falei? Ah, sim. Falei ou não falei? Romanos 11, beleza. Então, só para dizer, eu não pulei, tá, pastor Marcelo? Eu não sei, talvez o senhor não tenha ouvido o que eu falei, mas o bispo Tardes ouviu, então todo mundo aqui ouviu. Então, aquele texto eu ainda disse assim, talvez o senhor não lembre. É Israel, está falando da eleição lá atrás de Israel, não no Novo Testamento, e queda de Israel, assim como a ascensão da igreja. É isso que trata Romanos 9, 10 e 11. Foi o que eu disse. Reafirmo. O senhor não tinha ouvido essa fala minha? Não, é que o senhor falou que não existe outro povo eleito na Bíblia, a não ser a igreja. Não, eu não disse isso. Eu disse assim, ó. Poxa, eu disse aqui. Não, eu não disse que não existe outro povo, pastor Marcelo. Você disse, pastor, você disse aqui, pastor César, que a eleição é aplicada à igreja. Não, não, não. Poxa vida, pastor César. Eu disse assim, aonde a palavra é eclectus, que não é essa. Aonde a palavra é eclectus. Mas a raiz é a mesma, pastor César. Eu sei, pastor Marcelo, mas não é a mesma palavra. Eu disse, aonde a palavra é eclectus, aparece para Israel. O senhor disse assim, aqui em Romanos 9. Eu falei, mas aqui não é eclectus. Aí o senhor disse, mas o senhor não crê que é Israel? Eu falei, creio. Eu creio que é Israel. Não, pastor César. É só voltar. Eu estou fazendo um silogismo das palavras. Eleição e eleito é a mesma coisa. São sinônimos, pastor César. Uma pessoa que é eleita é porque ela esteve numa eleição. Isso é retórica sua de palavra. E lá em Mateus é escolhidos a palavra. É a mesma raiz. É a mesma raiz. Por isso que eu advogo essa tese. É só isso. Não, entendi. É a questão ainda de aliancismo ou não. É, ele declinou. Eu respeito. Eu declinei do que mesmo que você está falando? Eu perguntei para você se você é aliancista ou não. Por exemplo, recentemente, com muito respeito, eu vou falar isso, porque eu assisti o seu debate com Ezequiel Gomes sobre o sábado. Mateus 24, o senhor defendeu que ali é os judeus. Agora o senhor está defendendo que é a igreja. Que time que o senhor está? Então, vamos entender essa questão de Mateus 24. Então, primeiro, quando o senhor falou lá de Romanos, eu disse na mesma hora que se trata de Israel. A eleição de Israel é lá no Antigo Testamento e a queda é no Novo. E aí a igreja é colocada, enxertada na Oliveira. Sim, concordo. Está certo? Perfeito. Esse é o que a Bíblia diz ali no texto. Então, não é que eu corri, eu fugi do texto. Não, no mesmo momento que o senhor perguntou, eu respondi. O texto que eu falei de Lucas, que o senhor citou, o senhor trouxe para o debate Lucas capítulo 21, versículo 36, eu citei agora o 34, do qual o senhor não respondeu. O 34 o senhor não respondeu. O senhor está dizendo, o senhor vai voltar nesse texto. Não, não estou voltando nesse texto, estou tratando no 34. No 34, Jesus Cristo, nosso senhor, ele disse que a volta dele e tal não era para pegar a gente assim desprevenido. Entendi. E se aquilo, no versículo 36, é a igreja, isso acho que desmonta tudo o que o senhor estava falando no começo, na minha opinião. Agora vamos aos judeus de Mateus 24. De fato, eu disse no debate que eu participei com Ezequiel, que ali trata-se do, quem mora na Judéia é judeu, foi o que eu disse para ele. Quem mora na Judéia é o quê? Judeu. Judeu tem que guardar o sábado. Assim como eu entendo que os cristãos, como os... Aliás, está na Bíblia, lá em Atos capítulo 21, que os cristãos eram zelosos da lei, porque eles eram judeus. Eles eram judeus cristãos. Judeu tem que guardar o sábado, e o judeu convertido ao cristianismo é uma pessoa que é cristã, que guarda o sábado. Na minha opinião, Mateus capítulo 24, o tempo todo Jesus Cristo está falando daqueles que são dele, portanto cristãos, porém vindos do judaísmo. Então eles são judeus que guardam o sábado. Qual é a dificuldade? Então, pastor César, mas são judeus ou igreja? A pergunta é a seguinte. O senhor defendeu que são judeus. No primeiro batismo da igreja, tinham 3 mil convertidos. Pera, pastor César, deixa eu falar um pouquinho. Mas o senhor faz a pergunta, eu não posso responder? Tá bom, ok. O senhor perguntou, são judeus ou igreja? Então, no primeiro batismo da igreja, tinha 3 mil almas. Eles não eram judeus convertidos? São judeus e são igreja. Mas são judeus ou são igreja? Ou são judeus e igreja? São judeus e são igreja. Porque o Paulo era judeu? Ele diz, eu sou judeu. Mas uma pessoa que se converte, ele se torna igreja? Se torna igreja. Mas ele continua sendo judeu? Continua guardando o sábado. Como a igreja bíblica? A igreja bíblica não guardava o sábado? Porque eles eram judeus. O gentil não precisa. O gentil não precisa. O gentil não precisa. O texto de Mateus capítulo 24, Jesus Cristo diz assim, que esse dia lá não acontece no inverno e no sábado. Por quê? Porque quem mora na Judéia, geralmente, o senhor já esteve lá em Israel. O que acontece na Judéia quando é sábado? Fecha tudo. Fecha tudo. Então, é disso que ele está falando. Todo o contexto não é judaico. Por que só no verso 31 o senhor pinçar a palavra escolhida e se tornar igreja ali, pastor César? Aí o senhor tem que voltar para a sua pergunta que o senhor mesmo citou de Lucas 21, 36. Se lá o senhor entende que é igreja conforme o senhor disse, então o senhor também está defendendo que é igreja. Não, não. Mas tudo bem. Vamos avançar. Então, vamos. Vou colocar a lenha na fogueira que meu papel é só esse aqui. Meu Deus. Meu Deus. O Tarzan é interessante que ele não participa de debate nenhum. É, mas a pergadinha... Eu já convidei. Ele é para mim debater. Ele é aqui falar que é preosa. Preosa. Para pôr a lenha na fogueira. Colocar eu contra o César, o César contra mim, você é expert. Eu vou colocar a lenha na fogueira aqui. O que é que eu faço é que eu perca a minha amizade com o pastor César de quase 17 anos. Imagina. Vocês estão debatendo aqui em alto nível e trazendo conhecimento. Você vê que a gente, um trava o outro aqui porque realmente nós temos base. O pré-tribulacionismo tem base bíblica também. E o pós-tribulacionismo também tem base bíblica. Agora, a questão da iminência, pastor César, apertando um pouquinho o seu lado aqui. Em Mateus 24, quando fala sobre a vinda do Senhor, versículo 37 diz assim. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, como foi nos dias de Noé. Porquanto, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Talvez é essa parte que ele está falando da iminência. Não perceberam. Ninguém vai perceber, né? E não perceberam. Senão, quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Não parece aqui, pastor, uma situação de tranquilidade na terra, de paz. Eles estavam comendo, bebendo, casando, davam em casamento. E aí depois foram pegos de surpresa. E aí veio o Filho do Homem. Não sei se é esse o contexto de iminência que o pastor Marcelo falou. Bom, primeiro que é o versículo qual que você falou? 37 até o 39. Bom, tente substituir a palavra não perceberam por iminente e vê se funciona. Não funciona. Porque iminência é exatamente aquilo que o pastor Marcelo citou no dicionário. Está prestes a acontecer, está próximo. Não é uma coisa que ninguém sabe. Só uma melhorada, né? Se a volta de Jesus acontece depois da tribulação, e a tribulação são sete anos, começando a tribulação eu posso contar sete anos e dizer assim, então ele volta, se começar hoje em 2024 a tribulação, então ele volta em 2031. E com qual texto está escrito que são sete anos? Não, eu estou imaginando que haverá um período de tribulação. Então, é que na cabeça das pessoas... A tribulação... É, mas qual é o versículo? Não tem texto. Tem uma base de Mateus 24 que diz que a profecia de Daniel, e a profecia de Daniel fala uma semana, né? É que a profecia de Daniel lá, o texto lá que fala, conforme mencionou Daniel, a sua Bíblia parece que tem referência. Vê se dá em Daniel 9. Não dá. Ou dá em Daniel 8 ou dá em Daniel 11. Então, não se trata... Outra profecia, seria das duas e três retas tardes ou outra... Não dá em Daniel capítulo 9, porque lá em Daniel capítulo 9 não fala. Entende? Então, voltando aqui no texto lá do Dilúvio, né? Vamos imaginar aqui a ideia do pré-tribulacionismo. Então, vamos lá. Trinta e quanto você viu? Trinta e sete. Mateus 24, 37. Vamos lá. Como foi em 37. Como nos dias de Noé, assim será também na vinda do filho do homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé anteriores, a Dilúvio comia, bebia, casava e dava em casamento, até que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio. Então, não é entrar na arca e não perceberem, significa o arrebatamento? Então, o fim do mundo acontece no mesmo dia do arrebatamento? Porque essa é a ideia. Porque aqui terminou o mundo nesse dia. É porque diz assim, assim será também a vinda do filho do homem. Então, mas no dia do dilúvio, o mundo acabou. Se aqui é a volta de Cristo pré-tribulacionista, a pergunta que eu faço é, na hora que Jesus volta, naquele dia também é o fim do mundo? É assim que o pré-tribulacionista vem? Então, mas qual seria a interpretação do texto, então? É que assim também será a vinda do filho do homem. A interpretação é a lógica. Então, vamos lá. Por quanto o pessoal comia, bebia, casava, dava em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam quando veio o dilúvio e levou a todos. Os que não percebem aqui nesse texto são os mesmos que não percebem no texto de Tessalonicenses, capítulo 5 que eu citei. Aqueles que não sabem que vai vir um ladrão. Mas nós, os cristãos, sabemos. Então, não é uma surpresa, já que está todo mundo esperando. A chuva, o dilúvio, foi uma surpresa para Noé? Para Noé, não. Então, pronto. É isso aí. Entendi. Vamos lá. Vamos continuar. Pastor César, eu quero citar um texto que você conhece de cor e salteado. Apocalipse 3.10. Eu acho que esse é um dos textos, né? Desculpa. Tô, não. Tranquilo, que muita gente, né? Diz, ah, não tem um texto bíblico que advoga que a igreja vai ser tirada porque os apóstolos sofreram, a igreja primitiva sofreu, os pais da igreja mencionaram que a igreja tem que passar pela grande tribulação. Mas eu penso que esse texto aqui é um texto muito forte para o pré. Por quê? Porque diz lá, porque guardastes a palavra da minha perseverança, César sabe de cor esse texto, penso que até ele já sabia que eu ia citá-lo, né? Eu também te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, não há um registro histórico que a igreja de Filadélfia sofreu uma aprovação dessa que foi sobre o mundo inteiro. Então, isso aqui é uma promessa de Jesus. E o César sabe que aqui, no original grego, não é? É Ectes Horas. Tá certo? Ectes Horas. Todos vocês analisam esse texto O texto não diz Eu vou te guardar na hora Por exemplo, Deus não livrou Daniel Da cova Deus livrou Daniel na cova Ele passou pelo momento Então, esse texto aqui é fortíssimo Porque ele trata de um paralelismo O que é um paralelismo? Está aqui no verso 10 Porque guardastes a palavra da minha perseverança Rupomone Os linguistas vão discutir qual é a melhor pronúncia Rupomone, rupomone Bom, isso aqui não é hora de grego Até porque grego não é muito minha praia Eu sou um estudioso Mas não tenho a versatilidade que eu tenho no Lachon Akodesh Na língua hebraica Também eu te guardarei da hora Querido pastor César Por que não é usado aqui A expressão grega en En é en em português Entendeu? Se fosse de dentro pra fora Seria usado essa preposição Não ek E a pergunta que eu faço Querido pastor César É essa Visto que a preposição ek Rege as sentenças no genitivo Qual o complemento nominal Que está ligado a essa preposição ek Vou repetir Se quiser anotar Porque eu sei que as vezes são muita coisa Visto que a preposição ek Rege sentenças no genitivo Porque aqui está no genitivo Qual que é o complemento nominal Que está ligado a essa expressão ek no grego Pastor só um minutinho antes de você Vamos pegar o pastor César aqui Antes de você responder O pastor César vai responder Então Apocalipse 3 Versículo 10 A igreja vai ser retirada Vai ser arrebatada Antes da tribulação Ele já vai responder isso Mas eu quero aproveitar esse momento Para convidar você Que está assistindo aqui O podcast do Teologar Semana que vem Não sei quando você está assistindo agora Mas dias 5, 6 e 7 De fevereiro Nós vamos ter aqui no Teologar Três aulas ao vivo Sobre escatologia É a jornada escatológica São gratuitas Aulas ao vivo E gratuitas Para te ensinar Todo o plano escatológico E como eu falei aqui Eu vou ensinar na jornada escatológica Tanto a visão pré-tribulacionista E seus argumentos E a visão pós-tribulacionista também Além disso Na jornada escatológica Você vai aprender sobre os cavaleiros do apocalipse Você vai aprender as semanas de Daniel As 70 semanas de Daniel Você vai aprender sobre o milênio Que todo mundo quer saber Sobre essa questão do milênio Novo céu e nova terra A batalha de Gog e Magog O 666 O anticristo O falso profeta Tudo isso você vai aprender ao vivo e gratuitamente Na jornada escatológica Para você participar Tem que se inscrever Aqui abaixo tem um link para você clicar Você vai colocar lá o seu nome O seu melhor e-mail Depois você vai entrar num grupo do WhatsApp Porque é lá que você vai receber o link das aulas Para participar ao vivo comigo Semana que vem agora Dia 5, 6 e 7 de fevereiro Às 20 horas ao vivo Você vai aprender escatologia do começo Até o final Novo céu e nova terra Já são milhares de pessoas inscritas Para aprender escatologia gratuitamente Se inscreva também E participe com a gente Se você está vendo esse podcast Depois do que ele já passou essa jornada Quem sabe numa próxima você pode participar Porque as aulas serão removidas As aulas são ao vivo E depois serão removidas Então participe da jornada escatológica O link está na descrição do vídeo E também nos comentários Equipe Nos comentários também Nós temos o link Para você poder se inscrever gratuitamente Na jornada escatológica Voltando aqui ao nosso debate O pastor Marcelo Está colocando você na parede Pastor César Desde o começo Falando que você Quer passar pela tribulação Desde o começo Vamos lá Eu queria que o pastor Marcelo Repetisse todo o gramatiquês Pelo menos no finalzinho Porque aí essa Cortei Vamos de novo Eu perguntei assim ao senhor Visto que E que aqui Está no genitivo E ela rege O prefixo E que Pastor César Você pode perguntar isso Para o Luciano Benigno Que é o nosso professor de grego Ela rege as sentenças No genitivo Não é? Qual que é o complemento nominal Que está ligado A expressão A preposição Equi Entendeu? Então mas Equi aí Na sua No seu gramatiquês Significa Não é no meu gramatiquês É no gramatiquês Isso é um gramatiquês É uma forma de Gramática da língua grega É que ele está dizendo assim Que ele vai ser provado Não estou fazendo prejudicativamente Gramatiquês Não eu sei Quando eu falar de Pode ser uma ironia Entendeu? Desculpa então Se eu entendi errado Desculpa Vamos lá O prefixo A palavra grega Equi Sempre tem o sentido De tirar de dentro Sempre tem o sentido Por exemplo Tirar Ele saiu De dentro da casa Equi Ele estava lá dentro da casa E aí ele saiu Equi Se fosse para falar De uma pessoa Que saiu Sem que entrasse na casa Como um carteiro Por exemplo Ele sai de uma casa E vai para outra O prefixo é outro É a pó Logo A ideia ali É tirar De dentro Da grande tribulação Essa palavra É que É tirar de dentro Da tribulação Mas pastor César O texto não diz Da grande tribulação Diz da hora Da hora Pastor César Mas é que assim Da hora da tribulação Não é a tribulação Ali é É Peirásmos É tribulação É tentação Mas são sinônimos É Mas se o senhor Entende que ali É a grande tribulação Como muitos entendem E para mim também Está tudo bem É que a palavra Não é tribulação Ali Mas eu entendo Que é São sinônimos Não são São Não é que assim Peirásmos Não é aplicada Na palavra tribulação Em nenhum outro texto Mas vamos admitir Que seja É tirado da tribulação De dentro da tribulação Por isso é Equi Mas não pode ser Pastor César Sabe por que Com todo respeito Esse complemento nominal Que o senhor Não conseguiu responder aqui É tesroras Não diz de dentro Da tribulação Pastor César Isso é nós Diz da hora Por exemplo A tribulação Vamos fazer um gráfico aqui Com muito respeito Olha aqui Pode ser Pode ser Rapidinho Vai ter que mostrar Para a tela ali depois Não tem problema A tribulação Começa aqui Não é Dentro estaria aqui Ó Depois vai ter que mostrar Para a câmera Esse desenho Vamos tentar Aqui ó Dentro Não vai aparecer Ok Mas tá bom Olha aqui ó A hora da tribulação A tribulação está aqui Certo Se fosse de dentro Da tribulação Seria daqui Mas o texto diz Da hora Quer dizer Haverá uma tribulação Que vai começar E antes dela começar Não diz de dentro Da tribulação O texto diz Eu te guardarei Da hora Por isso que eu perguntei Pastor César Sobre esse genitivo Aqui Porque o ek Aqui funciona Como algo específico Ele está especificando O momento Que vai ser atirada Se fosse de dentro Para fora Como o pastor César Está sugerindo Teria sido usada A palavra En En A preposição En No grego É em Ele está Em casa E foi tirado De dentro Da casa Mas o de dentro De não é ek Também De dentro Não Não quero ajudar O seu amigo César Se fosse dentro Se fosse uma palavra Específica Dentro Era en E apô Que o pastor César Falou O apô É lançar Para longe É que assim O prefixo en Não pode ser usado Porque en É alguém que está Dentro E fica dentro Ek Significa Aquele que sai De dentro Para fora De dentro Para fora Entende Mas aí Eu não sou especialista Em grego Assim como o pastor Marcelo Também não é Mas Por que isso vai aparecer Na penúltima igreja Não na última Pastor Mas qual o problema Isso aqui é uma promessa De Jesus Isso aqui é uma promessa De Jesus Então O senhor não acredita Que cada igreja É uma fase Não Eu não acredito Eu acho que a igreja É para todos nós As sete igrejas Estou falando O senhor não entende Que são sete Sete dispensações Eu penso que não Eu penso que todas as igrejas Nós temos hoje No Brasil As sete igrejas Da Ásia Estão no Brasil Igrejas firmes Igrejas missionárias Igrejas que Jesus Estava a vomitar Elas Entendeu Então não tem Essas sete dispensações No capítulo 2 Verso 10 Por exemplo Está escrito assim Já que todas as igrejas Da Bíblia Eu também creio assim Que não tem como É uma aplicação É bonita a aplicação Mas não funciona bem Assim em todos os aspectos Dizendo que Cada igreja É uma etapa Cada período Foi uma igreja Que agora estaríamos Em Laodiceia Mas vamos lá Em 2.10 Diz assim Jesus Cristo Diz assim Para a igreja Em Eu não lembro qual é a igreja Esmirna Obrigado Verso 10 Nada temas Isso Nada temas Das coisas Que há de padecer Eis que o diabo Lançará alguns de vós Na prisão Para que sejais tentados E tereis uma tribulação De dez dias Sejam fiéis até a morte E dar-te a coroa Da vida Então o senhor leu Uma igreja Que vai ser Poupada Da hora Da grande tribulação Opa Ele virou pré Da hora O da hora Ao meu entender Mas vale a pena Pesquisar Mesmo Eu não sou dessa área Sim Significa tirar de dentro Eu sei disso Porque como é que fala Sair da casa De dentro da casa Ec É isso É o exegese Exegese De dar de dentro O que é exegese De dentro do texto Você diz Então o prefixo Ex Ele é só um prefixo E esse prefixo Significa tirar Algo que estava dentro É o que eu sei Então Na minha opinião O texto De Apocalipse 3.10 Significa tirar De dentro Da grande tribulação Agora Veja o que diz João capítulo 17 Então só completando O que você falou De Apocalipse 2.10 Não ter mais As coisas Que tem de sofrer Aí você queria dizer Que então é essa igreja Que passaria Sofrimento Exatamente Porque ele está dizendo Seja fiel até a morte E em Lucas Desculpa João 17.15 Na oração sacerdotal De Jesus Cristo Ele disse o seguinte Não peço Que os tires Do mundo Mas que os livres Do mal Então essa é a oração De Jesus Em favor inclusive Da igreja É isso Mas aqui Pastor César Esse texto Com todo o respeito Depois encontra o senhor De João? É porque aqui Também é usada A palavra Eque Exatamente Mas A pessoa sai De dentro Do maligno? Não É de dentro Do maligno? Porque mal Aqui é maligno De onde? De que o texto? João 17 Não é de dentro Para fora Mas o eque Não é na palavra maligno Qual é o texto? Não Não Calma aí Não peço Que os tires Do mundo O eque aí Não precisa tirar eles Do mundo Mas apenas livrar Do mal Mas depois tem o eque De novo Pastor César Não tem problema Mas lógico que tem problema Até aqui Tem um problema seríssimo Aqui contra o senhor Vamos abrir O texto original Vamos abrir aqui Vamos ver se eu consigo Se for de dentro Para fora Nós temos um problema Aqui E outra coisa Aqui Segundo as minhas Pífias Anotações Está no auristo Subjuntivo Aqui não está No genitivo Qual que é o Tem uma mudança Muito grande aqui João 17 15 Olha aqui Eu vou tentar ler Que eu não sou bom de grego Tá pessoal Deixa eu ver se eu acho Aqui João No português está Não peço Que os tires do mundo E sim que os guardes Do mal Presta atenção Como o grego Vai usar duas vezes A expressão eque Eu vou tentar ler aqui Se eu conseguir Vamos ver aqui Se vai aparecer aqui O meu interlinear Não é? Olha só Pastor César Como aparece duas vezes O texto grego A expressão eque Ou que eroto Ina ares Autus Ecto Cosmo Que é do mundo Ok? Apareceu pela primeira vez Agora a pergunta Que eu faço É o seguinte Al-riná-tereses Que é o mesmo verbo Que aparece Lá em Apocalipse 3.10 É guardar Autus Ecto Poneru Tirar do mal Não Mal aqui é maligno Como é que uma pessoa Vai sair de dentro Do maligno? Se é de dentro Para fora Olha o que o texto Está dizendo Não peço Não peço Que os tirem Do mundo E sim Que os guardes Do maligno Do aqui é eque Se é de dentro Para fora A expressão eque Eu já vi O demônio Sair da pessoa Agora a pessoa Sair de dentro Do maligno Como é que o senhor Responde isso Pastor César? Bom, primeiro Que não é De dentro Para fora Do mundo Mas de dentro Para fora Do mal O texto aí Então o mal é maligno Aqui pastor César Exatamente Então tirar Do mal que há de vir Da tribulação E tal Tudo mais Mas livrá-los Livrar os salvos Desse mal É do mal Aqui seria então Não maligno Mas a tribulação Não, não Não é tribulação Pode ser maligno É maligno Pode ser maligno Mas porque o maligno É o agente Que vai causar tribulação Mas é claro no texto Pastor Marcelo Tirar Não os pés Que os tires do mundo Mas que os livre Do mal É o que diz o texto É assim que a gente crê Mas querido Pastor César O senhor advogou aqui Que é de dentro Para fora Como é que vai tirar A pessoa de dentro Do maligno Pastor César? Livrar Do maligno A versão em português Está resolvida A questão Mas e o ec Querido Nós estamos falando Do ec Que você falou Que é de dentro Para fora Então pastor Marcelo Vamos lá O que significa ec Lá em 310 Que o senhor Colocou aqui Tirar Mas não de dentro Para fora Quem usou Usou aqui De dentro Para fora Foi o senhor Exatamente Tirar Tirar Não tem como uma pessoa Estar dentro Do inimigo Tem como o senhor Estar dentro Do diabo Não tem Mas é isso Que a preposição Tirar Então tirar do envolvimento Do maligno É isso que a Bíblia diz É isso que eu estou dizendo Mesmo Tirar desse envolvimento Tirar do meio Desenvolvimento Mas é por isso Pastor César Que eu estou quebrando aqui Com muito respeito O seu ponto Que o senhor está dizendo Que é de Ele não disse aqui Tales me corrija Que guardar aqui É de dentro Da tribulação Para fora Então É a mesma expressão Que ocorre aqui É que Tereces Poneru Como é que vai tirar A pessoa De dentro Do maligno Não existe isso Não existe É isso que eu estou Querendo dizer Como está No genitivo Aqui Por favor Nós estamos falando Para milhares de pessoas Agora Não sei qual é a audiência Agora Quase duas mil pessoas Duas mil pessoas Deve ter um especialista Aqui em Galatas 1.4 É outra vez A palavra Poneru Que o senhor usou Diz assim Galatas 1.4 O qual Se deu a si mesmo Pelos nossos pecados Para nos livrar Do presente século mal Segundo a vontade De Deus nosso pai Aliás Como esse Tem muitos outros textos Onde a palavra Poneru Aparece Mas o zoeque aí Que é mais importante O zoeque aí Então Mas vamos lá Vamos no texto Galatas capítulo 1 Versículo 4 Vamos lá Eu acho que está bem claro Mas vamos lá Ok Está bom Pastor César Porque o senhor Que disse Que a preposição É que É de dentro Para fora E eu contra-argumentei Porque eu sabia Que ele ia usar João 1715 Como é que vai tirar Entendeu A pessoa de dentro Do mal Porque livrar Então é que o maligno É maligno É tirar de dentro Mas é que assim Pastor Esse texto de Galatas Que eu estou falando Nem sempre maligno É a pessoa de Satanás Está certo? Pode ser por exemplo O efeito do maligno É o maligno É o maligno Que não toca Tem várias formas De entender maligno Dependendo do contexto O tirar Livrar do maligno Livrar do mal Significa Jesus disse assim Não espere que os tiros Arranques do mundo Mas que os livres do mal Do meio do mal Que o mundo vai estar envolvido Então é o que o texto diz O contexto inteiro do texto Aparece assim Agora o eque mesmo Falando de gramática Eque é tirar de dentro É que é Então se ele disser Que é tirar de dentro Aí não vai funcionar Não É que pode ter Mas é tirar de dentro Eu também não manjo De grego Depende Olha que interessante Pastor Segunda Coríntios O senhor usou Galatas 1.4 Com todo respeito Segunda carta De Paulo aos Coríntios 1.10 O qual nos livrou Presta atenção Ele livrará De tão grande morte Novamente aparece aqui Em que nós temos esperado Que ainda continuará A livrar-nos O grego diz aqui Eu anotei Ros Eque Ros Eque Telecouto Tanatu Eriçato Rimaz A bíblia do irmão Tem o interlinear Manuscrito Por que pastor César Eu pergunto isso ao senhor Porque se é de dentro Para fora Quer dizer que Paulo morreu Aqui e ressuscitou Olha a pergunta Como é uma pergunta retórica O qual nos livrou Ele livrará De tão grande morte Ora Se é de dentro Para fora Quer dizer que Paulo Provou a morte Se é de dentro Para fora Paulo então Provou a morte Como eu respondo a esse argumento É um bom argumento Como eu respondo a esse argumento Posso? Pode Todos nós estávamos mortos Pastor Os nossos delitos e pecados Mas César Esse aqui não é contexto de salvação César Você é um biblista Você é um biblista César Qual o texto? Você é um biblista Olha aqui Contudo Já em nós mesmos Segunda Coríntios Segunda Coríntios 1 10 O qual nos livrou E livrará De tão grande morte Em que temos esperado Que ainda continuará a livrar Ele está falando De um problema Que ele teve Olha aqui Verso 6 Somos atribulados É para o vosso conforto Se somos confortados É para o vosso conforto Suportando vós Com paciência Os sofrimentos Que nós padecemos O conceito é sofrimento É a morte física Ele está dizendo Que nesse momento aqui Ele seria livrado E aparece a expressão aqui Ros Ectelicouto Tanatu Se eu falar que Paulo O Xaliar O Rabi Da tribo de Miniamim Instruído em toda a lei judaica Ele veio de dentro Para fora Como César advogou Expressão Aqui Então quer dizer Que ele entrou pela morte Ressuscitou Mas o texto não está dizendo isso O texto está dizendo O qual nos livrou Ele livrará De tão grande morte A quem nós temos esperado Que ainda continuará a livrar Não está falando de salvação aqui Está falando do sofrimento Da tribulação Verso 6 Está falando de tribulação Então se a expressão é Que pastor César Veja como a gente tem que De fato estudar muito a Bíblia Porque Às vezes a gente fica preso Em alguns textos E o que eu estou percebendo aqui Que a expressão é Que em determinados contextos Não pode ser de dentro Para fora Como esse que eu apresentei Como João 1715 Nós sabemos que o demônio Sai da pessoa Agora a pessoa Sai de dentro do demônio Bom Eu não disse que a pessoa Sai de dentro do demônio Então pastor Marcelo Eu não estou falando isso Porque o senhor coloca Como se eu tivesse dito E refuta Mas eu não disse isso E quem está acompanhando O debate sabe Mas fica calmo Se você Não estou nervoso Se você argumentou Brilhantemente Em algum momento Eu coloquei alguma palavra Que o senhor não disse Não E eu também A retórica Fez isso agora Não Não fiz É que o senhor Falou Refutando Como se eu tivesse dito Mas eu não disse Tá bom Mas vamos lá A amizade continua Mas não muda nada Você me conhece há quantos anos Não muda nada 60 anos Exatamente Então vamos lá Então estão uns chutes aqui Por baixo da mesa É claro que O termo é que aqui Também É do meio da morte certa O texto O versículo anterior Diz assim De tal modo Que da vida Nos desesperamos Eu vou ter que usar Óculos aqui mesmo Vamos lá É assim mesmo Fomos sobre uma maneira Agravados Mais do que podíamos Suportar De tal modo Que da vida Desesperamos Ou seja Nós entendemos Que a gente ia morrer mesmo A morte era certa Mas já em nós mesmos Tínhamos a sentença de morte Ou seja A morte está certa A morte vai acontecer E tal E o senhor nos tirou Dessa situação De novo do meio Agora Eu queria fazer uma pergunta De Pedro Capítulo A primeira de Pedro Capítulo 3 Acho que o senhor conhece Esse texto Que diz assim Não conheço não Peraí Deixa eu achar aqui Não A segunda de Pedro Segunda de Pedro Capítulo 3 Diz assim Mas o dia do senhor Qual versículo Dez Mas o dia do senhor Virá como ladrão Na noite No qual os céus Passarão com um grande Estrondo Os elementos ardendo Se disfarão E a terra e as obras Nela se queimarão Eu queria saber Se esse dia do senhor aqui É o arrebatamento Ou é A volta do senhor Gloriosa de Jesus Segunda Pedro Dez Três Dez Um dez Deixa eu encontrar aqui É a segunda Segunda de Pedro Segunda de Pedro Ok Três dez Vamos lá Deixa eu interpretar Como nós entendemos Esse texto aqui Os pré-tribulacionistas Não é Primeiro Esse texto aqui Para mim É o final De todas as coisas Não é Eu penso que há uma diferença Entre nós Que para mim Pastor César O dia do senhor Não é o dia do arrebatamento Mas é o final Por que? Porque Quando Paulo diz Lá em Tessalonicenses Que o dia do senhor Isso não acontecerá Antes que o dia do senhor Se apresente E venha O anomos Para mim Esse texto aqui Está falando Do final De todas as coisas Isso aqui Do fim do mundo mesmo Para mim não vai ocorrer Nem no arrebatamento E nem na segunda vinda Eu entendo assim Eu entendo assim Por que? Porque para mim Depois da segunda vinda No caso Que a terra vai ser destruída Não sei o que Os elementos arderão E por que eu falo isso? Porque o dia do senhor Que é muito forte Isso na teologia paulina E aqui também É o dia da grande tribulação Porque isso não é um pensamento de Paulo Paulo não inventou o dia do senhor O dia do senhor está profetizado lá em Joel Joel capítulo 2 O sol se convertará em trevas A lua em sangue Antes que venha O grande e terrível dia do senhor Que aparece várias vezes na bíblia Deixa eu ver aqui Nas minhas anotações Por favor Porque Então o detalhe É que aqui ele vem como ladrão também É isso que você queria dizer Pastor César Não é que assim Se esse dia Conforme o pastor Marcelo Eu vou usar as palavras que ele usa O pastor Marcelo é muito polido Agora ele vai me bater O final do final O final do final Como ele brilhantemente está sustentando Como é que fica o versículo 12 Porque lá no versículo Esse é o 10 O 11 fala assim Havendo pois Eu não vou ter como usar Havendo pois de perecer todas essas coisas A terra e tal Que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade Peraí Eu vou ler na outra versão Essa versão minha aqui Ela é muito antiga E aí Não vai dar certo Eu posso ler aqui no 11 O 11 está O 11 e o 12 Por favor O 11 Visto que todas essas coisas Hão de ser assim desfeitas Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade Agora o 12 Esperando e apressando a vinda do dia de Deus Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos E os elementos abrasados se derreterão Aí fim né Porque se o senhor concordou que o versículo 10 Está dizendo que isso é Não apenas A segunda vinda Mas depois dela No fim de tudo O senhor disse que esse dia de Deus é o dia da tribulação Que é de vir não sei o que lá Eu concordo Mas aqui Pedro disse que a igreja tem que ficar aguardando esse dia Aguardando, apressando O dia da vinda de Deus Esse dia de Deus que o senhor até apresentou lá no Antigo Testamento Em Joel Também tem sofonias É rico esse tal de dia do senhor Aqui Pedro disse que a igreja tem que estar aguardando E apressando esse dia Como é que faz? Mas querido pastor César O dia de Deus para o senhor é o dia do arrebatamento? Essa foi minha pergunta Não Porque o senhor disse no versículo 10 Pastor Que o dia de Vamos lá O dia do senhor virá como ladrão na noite O qual os céus passarão com grandes trondos Eu perguntei esse dia aqui é qual? Você disse não Esse dia é depois do arrebatamento É depois de tudo Ok Se é depois de tudo Quem são essas pessoas aqui? Os salvos? Que tem que aguardar esse dia Apressar a vinda do dia de Deus No qual nesse dia Em fogo se desfarão os elementos Abrazados Quem é esse pessoal aqui? Bom Eu entendo assim Que o dia de Deus é o dia final Eu também Tá É o dia final Onde o verso aqui de número De número 7 Do mesmo texto que o senhor está lendo Ora os céus que agora existem E a terra pela mesma palavra Tem sido entesourados para o fogo Estando reservados para o dia do juízo E destruição dos homens ímpios Então eu entendo aqui Que o dia de Deus é o dia final Eu não tenho outra resposta aqui Que é a destruição dos homens ímpios Concordo Tá aqui no texto É o dia de Deus O senhor deu certo Ok Então é nesse sentido que eu vou caminhar aqui E o 11 que diz que O 12 né O 12 que diz que a igreja Os salvos precisam estar lá Ó Eu vou lendo Porque essa versão minha é muito antiga É A outra versão diz assim ó Versículo 11 Visto que todas as coisas Hão de ser assim desfeitas Vocês devem ser tais Como os que vivem em santo procedimento Ele tá falando pros crentes Os cristãos devem viver em santo procedimento Esperando e apressando A vinda do dia de Deus A vinda desse dia Por causa do qual os céus são incendiados Serão desfeitos E os elementos abrasados Se derreterão Nós porém Segundo a sua promessa Esperamos novos céus e nova terra Aí Como é que Quem são essas pessoas Que tem que esperar Apressar Esse dia E estarão nesse dia Porém Como o senhor disse Eu também concordo Serão guardados Como é que funciona Pastor César Eu penso que esse texto Que vai ser o dia de Deus Está em 1 Coríntios Porque o senhor sabe Novos céus e nova terra É depois do milênio Não é isso? Novos céus e nova terra É depois do milênio Então 1 Coríntios capítulo 6 Verso 2 Diz que nós estaremos lá Também para julgar Enquanto os pastores Acham aqui as páginas Eu vou abrir daqui a pouquinho Para vocês fazerem Uma pergunta Cada um aqui Para o Um para o pastor Marcelo Outro para o pastor César Você que está acompanhando A live aqui Temos milhares de pessoas A gente vai depois Separar uma pergunta aqui Do público para o pessoal Aqui depois Se puder falar Dos meus livros Claro E do meu Instagram Marcelo Hebraísta Sigam pessoal Nós temos dois mil Quase dois mil Duas mil pessoas Oxalá né pastor César Vamos usar essa expressão Dois mil seguidores Dois mil novos seguidores Para o Marcelo Hebraísta Instagram Telegram E Billy Graham Então vamos lá Eu penso pastor César Que esse texto está conectado Aqui nós já estamos caminhando Para o final do debate Você só me fez várias perguntas Você não deixou eu fazer uma Mas aí pode fazer Não fiz nada Não fiz nada Tudo bem Não fica defendendo o César Não Estou defendendo não Estou sendo intermediário Seu professor do pós-tribulacionista Estou brincando Eu não Eu sou um pre-os É isso aí Querido pastor Olha aqui Ou não sabeis que os santos Hão de julgar o mundo Ora se o mundo deverá ser julgado por vós Sois acaso indignos de julgar as coisas íntimas Então eu entendo que A igreja estará também Nesse estado final Que o senhor falou aí do dia de Deus Onde nós julgaremos o mundo Porque nós vamos concordar aqui Tanto eu e o senhor Que novos céus e a nova terra Acontecerá depois do milênio É assim que eu entendo Eu queria ouvir a interpretação do senhor Claro que eu concordo Obviamente Agora o texto não diz que lá já são os novos céus e nova terra Então vamos reler o texto O texto diz assim É segunda de Pedro É segunda de Pedro Eu vou aqui no celular Que é mais fácil achar Segunda de Pedro 3.10 Vamos lá Segunda de Pedro 3.10 Ó Pastor Marcelo Vamos de novo O momento que fala de novo céu e nova terra Pastor Marcelo Não diz que ali já é novo céu e nova terra Diz assim Nós porém Segundo a sua promessa Esperaremos novos céus e nova terra Então o novo céu e nova terra ainda não aconteceu Eu creio que é depois Tá tudo certo Só que aqui no verso 13 O novo céu e nova terra ainda não chegou Sim Ele tá dizendo que a igreja espera O novo céu e nova terra Agora O versículo 10 Diz assim Virá entretanto como ladrão Que é um dos textos que você Acho que foi até o bispo Tardes que falou Sim Mas não vem como ladrão Então vem É Mas no verso 11 Diz assim Visto que essas coisas vão acontecer dessa forma Vocês precisam ser como os que vivem Santo procedimento e piedade O senhor vai defender que são os judeus? Não dá Aqui é a igreja Não, tudo bem Aqui é a igreja E esse dia do senhor não pode ser o arrebatamento Então eu perguntei pra ele antes Ele disse que não Esse é o fim de tudo Aí Pra mim é o dia do juízo Isso Depois do milênio Exatamente Nós estamos concordando aqui Exatamente É que para a visão pós Pastor Marcelo Tá O arrebatamento E o dia do senhor Acontecem juntos No final E para o pré-tribulacionista Tem o hiato Alguns defendem sete anos Outros três anos e meio Não importa Mas tem esse ato Mas nesse texto Esse ato não vai funcionar Porque ele diz assim Virá entretanto o dia do senhor como ladrão Os céus vão passar com estepe todos estrondo Não sei o que lá A terra será abalada Não sei o que os poderes Os elementos se disfarão Visto que essas coisas serão assim Destruídas Desfeitas Vocês devem ser aqueles Que vivem em santo procedimento e piedade Ele está falando da igreja Esperando e apressando esse dia O dia da vinda do senhor No qual os céus serão incendiados Serão desfeitos Os elementos serão abrazados E nós Que somos essas pessoas Somos aqueles que ainda esperamos Novo céu e nova terra Então Ele não está dizendo que lá já é O novo céu e nova terra Então esse texto Não sei Eu acho que é bem difícil Defender que esse aqui É antes da grande tribulação Porque É no dia do senhor Lá no final Onde os elementos Abrazarão A terra será destruída Então parece que é no final E Dizer que aqui é Israel Também não vai dar certo Porque ele está dizendo Nós igreja Esperamos novos céus e nova terra Como entender essa questão da igreja Esperando O último dia Aqui na terra Bom Eu penso Não tenho a palavra final Eu quero Agradecer pela pergunta É o seguinte Que Pedro aqui está tratando De vários temas Ele não está tratando Apenas de um tema Ele está falando que os santos Vão julgar o mundo Como eu te apresentei 1 Coríntios 6, 2, 3 Ele está falando Do novo céus e da nova terra Ele está falando Do juízo Que você muito bem apontou Ele está falando Que os santos Tem que Não é Pode ver que o texto Tem múltiplas camadas No texto Agora Se isso de fato É o arrebatamento No final da grande tribulação Nós vamos ter um problema Com o Apocalipse Pastor César Porque Apocalipse capítulo 22 Verso 7 Diz lá Eis que venho sem demora Bem-aventurado aquele Que guarda as palavras Da profecia desse livro Verso de número 12 Eis que venho sem demora E comigo está o galardão Que tenho para retribuir A cada um Segundo as suas obras Bom Se ele já vem Sem demora E o arrebatamento Aconteceu Como é que a gente Entende esse texto aqui? Você entendeu A minha resposta? Ora Se o arrebatamento Acontece Como o pastor César disse Que nós temos aqui A diferença principal É essa Sim Antes e depois Da tribulação E que para o pastor César É um evento único Mas note bem O texto está constantemente Dizendo Eu venho sem demora Guardo o que tens Mas aqui já aconteceu O julgamento Do falso profeta Do anticristo Foram lançados vivos No lago de fogo Satanás foi aprisionado Nós temos aqui O milênio já aconteceu As ressurreições E Jesus está dizendo Eis que eu venho Sem demora Ora Se o arrebatamento Já aconteceu Como é que nós vamos Explicar isso aqui? Bom Vamos lá É muito simples É extremamente simples Certo É Apocalipse 22 Tá Jesus já veio Para o pré E para o pós Certo? Certo Ok Apocalipse 22 É a última As últimas Palavras do Apocalipse O que Jesus está dando aqui No final É Os avisos finais Então Vocês entenderam tudo O que foi falado? Entenderam do arrebatamento? Entenderam da noiva? Entenderam do juízo? Entenderam da ressurreição? Entenderam da segunda ressurreição? Entenderam do milênio? Entenderam do lago de fogo? Entenderam de tudo? Entendemos Então Eis que cedo vem Guarde o que tens Para que ninguém Toma sua coroa Guarde o que tens Porque vem sem demora Então Esse texto Para o senhor Marcelo Tanto por pré Quanto por pós Jesus Cristo já veio O senhor é pré Aqui em Apocalipse 22 Jesus vai vir ainda Ou já veio? Já veio O que ele está fazendo Aqui no final É apenas dando O último Os últimos Conselhos Dizendo Eu venho sem demora Então guarde o que você tem Não é guarde o que você tem Como é que é? Eis que vem sem demora O meu galardão está comigo Eu vou dar cada um Segundo as suas obras Bem-aventurado aqueles Que lavam as vestiduras No sangue do cordeiro Não está dizendo Que no final Lá no novo céu E nova terra Ou você vai ter condições De lavar as vestiduras No sangue do cordeiro Meu Deus do céu Ele só está dizendo No final Os últimos conselhos Olha aqui Apocalipse 22 Versículo 6 Na epígrafe Está dizendo assim As admoestações finais E a conclusão do livro Ou seja Você escreve tudo O que vai acontecer E no final Você fala Então Entenderam? Vigia É assim Entende? Agora Isso não responde O texto de Pedro Capítulo 3 Porque lá Fica claro Que eu respondi Fica claro Que é Pastor Marcelo E lá é o último dia Conforme o senhor disse Pedro disse assim Vocês tem que estar vigilantes Inclusive nesse último dia Tá Então Vamos lá Estou pegando água Para o pastor César aqui Minha mão sumiu Aqui da câmera Agora Deixa eu fazer A última pergunta Ao pastor César Apocalipse 19 Pastor César É um texto Para nós dois Que descreve A parucia de Cristo E eu quero Fazer uma singela Pergunta para o senhor Se o arrebatamento As perguntas sempre são singelas Uma humilde pergunta Uma humilde pergunta Ele me faz Uma gentileza Ele me faz Várias perguntas Eu não posso Não é? Eu faço várias Você fez algumas perguntas Você está se victimizando Eu respondi Eu respondi Talvez a minha resposta Não alcance o que ele queria Vamos lá O bispo Tales É o mediador De Pedro Ele saiu dessa pergunta? Não Eu respondi É o dia de Deus Eu vou julgar Se ele saiu Não Deixa o povo julgar Deixa o povo julgar Vou intermediar Então vamos lá Eu queria fazer uma pergunta Para o senhor Aqui Apocalipse 19 E a parucia de Cristo Está certo Está certo Bom Desculpa É Se o arrebatamento Qual o verso? De 19 É o capítulo 19 A partir do verso 11 Havia os céus abertos Não está tudo Aí Jesus está Está defendendo aqui A parucia de Cristo Se o arrebatamento Na visão pós E a segunda Vinda de Cristo É o mesmo evento Pastor César Cadê o arrebatamento Aqui Em Apocalipse 19 Cadê a ressurreição De mortos Aqui Pastor César E outra coisa A última Para a gente encerrar Esse debate Uma anotação Que eu fiz aqui Quem ficará Para entrar No milênio Em corpo natural Se o arrebatamento For no fim Da grande tribulação Uma vez que Todos os salvos Terão seus corpos Transformados Bom vamos lá Se o senhor me mostrar São duas perguntas aí Que você fez Entendi Mas todas aqui Capítulo 19 Não é Primeira São várias perguntas Não A primeira O pós ensina Que o arrebatamento Arrebatamento E a ressurreição É No capítulo 19 Por que? No arrebatamento Conforme Paulo disse 1 Tessalonicenses 4 16 A resposta é a seguinte Cadê o versículo Do arrebatamento E a ressurreição No pré? Não É isso O senhor que tem que me provar Isso Que para nós Para a igreja Está vindo com ele Que é outro problema Se a igreja está vindo com ele Que ela foi arrebatada Certo? Então onde aconteceu o arrebatamento? No pós Ela está vindo com ele Porque já teve arrebatamento E a ressurreição Certo? Qual o texto? Dentro do Apocalipse Apocalipse 310 Eu te guardarei Da hora Da tribulação Que há de cair sobre o mundo Ali aconteceu o arrebatamento? Ora Se foi tirado Da grande tribulação Que há de cair sobre o mundo A igreja não pode mais estar ali Tanto o pastor Sérgio Na carta de Jesus A igreja de É Filadélfia? É Na carta de Jesus É Filadélfia Na carta de Jesus Na carta de Jesus A igreja de Filadélfia O senhor entende O senhor advoga Que ali Aconteceu A ressurreição Dos mortos E o arrebatamento Da igreja Ali, naquele momento Não, ali É uma prova inequívoca Que a igreja não passará Pela grande tribulação Já resolvemos aqui A pergunta que o senhor mesmo fez Não A pergunta que o senhor mesmo fez Para mim é assim Ele responde perguntando Eu aprendi isso com Jesus Cristo Não, responde para mim aqui Então, eu aprendi Se você aprendeu com Jesus Cristo Então vamos lá Capítulo 19 Me mostra o arrebatamento Da igreja Então tá bom E a ressurreição dos mortos No capítulo 19, César Então vamos lá Se é um evento único Ok, vamos lá Vou trabalhar com o senhor Aqui em Apocalipse 19 Sem problema algum Porém Eu tô te devolvendo a gentileza Ah, tá devolvendo Porque você não tem resposta Vou repetir o que eu disse agora Tá Vou trabalhar o assunto Em Apocalipse 19 Tá bom Porém Me mostra o texto Onde acontece o arrebatamento Barra a ressurreição No pré Tá Aí o senhor vai lá em Apocalipse 3.10 Todo mundo sabe que ali Não tá falando do momento do arrebatamento Nem do momento da ressurreição Tá É porque o pastor César Eu respondo aqui em Apocalipse 19 Enquanto isso você acha o seu Não, o pastor César Não, eu vou responder agora Porque você Fica aparecendo, pastor Marcelo Que o senhor faz a pergunta Você tá alterado, César? Você tá alterado? Não, não, eu só tô sério Você tá alterado Sério por quê? Eu também tô sério Então pronto, eu vou responder Aqui em Apocalipse capítulo 19 Então mostra pra mim O arrebatamento aqui E a ressurreição Apocalipse 19 Apocalipse 19 diz assim Tá Mostra pra mim Vou poder? Sim, mostra Então Vamos lá Então Vamos lá Vamos lá Enquanto eu mostro aqui O senhor acha o seu Vamos lá Apocalipse 19 Versículo 6 diz assim Ouvi Que a voz de uma grande multidão Como a voz de muitas águas Como a voz de grandes trovões Que diziam Aleluia Já o senhor Deus Todo poderoso Reina Regozijemo-nos E alegremos Demos-lhe glória Porque são vindas As bodas do cordeiro Estão chegando As bodas do cordeiro E já sua esposa Se aprontou Foi-lhe dado Que se vestisse De linho fino Puro E resplandecente Porque o linho fino São a justiça Dos santos Santos aqui Obviamente a igreja E disse-me Escreve Bem-aventurados Aqueles Que são chamados A ceia Das bodas do cordeiro E disse-me Essas são as verdadeiras Palavras de Deus Eu lancei-me aos seus pés Para adorar E tal Tudo mais Na sequência Você vê O céu aberto E o cavalo branco A igreja está aqui Sendo chamada As bodas do cordeiro Está aí Agora Aonde na bíblia O senhor vai apresentar Um versículo parecido com esse Onde a igreja está sendo chamada Para as bodas do cordeiro Sendo que para a visão pré As bodas já aconteceram Há sete anos atrás Aonde estão as bodas do cordeiro Antes de Apocalipse 19 Você tentou Tentou e não respondeu Você não me mostrou Ele mostrou? Leia os comentários Eu vou perguntar Não Eu não estou preocupado Com os comentários Eu não quero nem saber Esse mesmo pessoal Que te aplaude hoje Amanhã vai bater em você Não tem problema Não, tudo bem Vamos falar de Eu quero Vamos terminar aqui Acho que está bem avançado Preciso voltar para São Paulo O César tem compromisso Não tem arrebatamento E ressurreição de mortes No capítulo 19 O César tem que fazer Uma pirueta No capítulo 20 Porque ele é adepto Eu estou no 19 Professor Marcelo Mas você mostrou para mim Aqui o arrebatamento Igreja sendo chamada As bodas do cordeiro Pastor César Outro problema A igreja sendo chamada As bodas do cordeiro Se o Santos Como o senhor disse aqui É o linho finíssimo Onde que a igreja Foi para o céu Quer dizer Tem uma igreja na terra Porque se tem arrebatamento Não, eu não disse que os santos são linho Não, eu no momento Eu disse que os santos Mas os santos aqui Os santos não estão com Cristo aqui Está vindo com ele Eu disse que os santos são a igreja E o linho fino Está escrito na Bíblia O que que é? Pois lhe foi dado De vestir linho finíssimo Resplandecente Porque o linho finíssimo São os atos de justiça dos santos Ele está voltando Ora, se ele está voltando Quer dizer Tem uma igreja no céu E uma igreja na terra Para ser arrebatada Pastor Marcelo Quem disse que eles estão voltando? Quem disse que eles estão voltando? Não está? Então vamos ler o texto O senhor não leu o texto Ele está vindo É a paruncia Ele está vindo O texto diz assim Meu Deus Sete Regozijemos e alegremos Demos-lhe glória Porque são vindas As bodas do cordeiro A sua esposa já se preparou O que que esse texto quer dizer? As bodas estão sendo As bodas estão prontas A igreja está pronta Foi-lhe dado Que vestisse de linho fino É puro e resplandecente A noiva se casava de linho O senhor sabe de sua irmã Jamais escutou o judaico do que eu Não Porque o linho fino São as justiças dos santos Tá E disse Escreve-me Escreve Bem-aventurado aqueles Que são chamados As bodas do cordeiro As bodas são no céu Ou na terra? 14 As bodas são 14? Calma As bodas são no céu Ou na terra? Calma aí Responde As bodas são no céu As bodas são no céu Aqui a bíblia está dizendo Que a igreja está sendo chamada Para as bodas Pronto Está aí a resposta Agora Eu tinha feito a pergunta Diz Eu vou devolver a gentileza E a gentileza é o seguinte Me mostra na bíblia O que eu estou fazendo aqui Mostrar a igreja sendo chamada Para o céu Eu estou mostrando em Apocalipse 19 Que o senhor pediu Onde a igreja Acontece o arrebatamento dela E a ressurreição dos salvos Antes da grande tribulação Ou Para trás do Apocalipse 19 Uma coisa é ser chamado Pastor César Outra coisa é ser arrebatado Ah é? Tá bom Tá certo? E com muito respeito O senhor não mostrou arrebatamento aqui Falou de ceia Eu perguntei Me mostra em Apocalipse 19 Que o senhor quis me contrapor aqui No verso 14 A igreja está com ele Pastor César É o verso 14 E seguiam Os exércitos que há no céu Montados de cavalos brancos Com vestiduras de linho O senhor não vai me dizer Que os anjos estão vestidos de linho Pastor César Não, nenhum pouco Aí é a igreja Branco e puro Então Se a igreja está vindo com ele Como é que vai ter arrebatamento? Não tem, Pastor César Então Fomos de novo no texto É aqui que trava o pós-tribulacionismo Não tem saída O texto que o Pastor Marcelo Está dizendo que trava É o seguinte Para quem está acompanhando o debate Eu estou lendo Apocalipse 19 Eu também Versículo 7, 8, 9 7, 8 e 9 O Pastor Marcelo Está lendo o mesmo capítulo Porém Só que você não respondeu Querido Pastor César Eu estou respondendo Você jogou para a ceia Eu falei para o senhor Me responda Eu nem falei a palavra ceia Acabou de falar Bodas Falou bodas Eu disse a palavra ceia Pastor Marcelo Não, foi as bodas Ele está falando A ceia e a bodas Bodas e ceia é a mesma coisa? Não, não é Tudo bem Bodas Então o senhor está colocando a palavra Que eu não disse Ok Então eu retiro a palavra Eu tenho a humildade Não, está certo Às vezes você não percebeu Mas eu não falei ceia Vamos lá Eu tinha dito assim As bodas acontecem aonde? No céu ou na terra? O senhor não quis responder Mas todo mundo sabe Que acontece no céu O que eu estou dizendo Nos versículos 7, 8 e 9 Especialmente 9 Bem-aventurados aqueles Que são chamados A ceia das bodas Aonde são as bodas? No céu Aonde está a igreja? Na terra O que é ser chamado as bodas? Chamados para o céu No versículo 11 Que eu não cheguei lá ainda O senhor apresentou o 11 Como se eu tivesse dito Mas eu não disse Ele falou do 14 É, do 11 em diante No versículo 11 em diante A igreja já encontrou com Jesus Já participou das bodas E agora está voltando com ele É muito simples a leitura Agora Eu havia perguntado Por favor Aonde está o arrebatamento A mesma pergunta Eu falei Eu vou devolver a gentileza Você responde com pergunta Eu falei Aprendi com Jesus Aonde está No pré-tribulacionismo A mesma coisa O arrebatamento E a ressurreição Qual é o texto? Bom, pastor César Tessalonicense Capítulo 4 Isso é Apocalipse? Não, mas qual é o problema? A Bíblia não é uma harmonia? O senhor me deu um texto De Apocalipse Sim, porque capítulo Apocalipse E disse assim Me mostra aqui Exatamente, pastor César Porque para nós Eu estou devolvendo a gente Qual é a diferença? Por isso que eu fiz a pergunta Tessalonicenses? Não O senhor sabe A pergunta foi essa mesma Que você não está me entendendo No pré-tribulacionismo O arrebatamento é uma coisa A segunda vinda é outra coisa Aí eu perguntei ao senhor Pastor César Em Apocalipse Capítulo 19 Que é a parousia de Cristo Que para os pós-tribulacionistas É um evento único Sim Foi isso que eu firmei aqui O arrebatamento E a segunda vinda É um evento único? Ok Aí eu falei para o senhor Me mostra, pastor César No capítulo 19 A trasladação dos santos vivos E a ressurreição dos... E eu mostrei eles sendo chamados ao céu Então, mas... E depois descendo de lá com Jesus Então, isso aqui já acontece antes Pastor César Já está descendo já Então, eu mostrei Não Primeiro eles são chamados Olha o 14, querido pastor César Então, o 14 Não é no 14 ainda No 7 ao 9 Eles são chamados às bodas Eu perguntei onde são as bodas O senhor não respondeu até agora Sim Onde são as bodas, pastor Marcelo? Mas essa pergunta depõe ao senhor, pastor César Não tem problema Porque não se preocupe comigo Me mostra a igreja no céu No pós-tribulacionismo Não se preocupe comigo É o bate e volta Então, não se preocupe comigo Onde são as bodas? Está no céu Ok A igreja está sendo chamada às bodas Chamada, né? No caso, às bodas Que é no céu Isso é o versículo 7, 8 e 9 No 11, a igreja está voltando com Cristo É só ler o texto Agora, eu falei assim pro senhor Me mostra onde a Bíblia fala Devolvendo a gentileza Antes de responder Porque o senhor disse assim Tem que ser no 19 Tá bom, estou respondendo Agora, faça a mesma coisa pra mim Me mostra no apocalipse A igreja sendo arrebatada Junto com os salvos mortos Sendo transformados e glorificados Pastor, você não tem nenhum problema com isso Porque pro pré-tribulacionismo A igreja está vindo com ele aqui No capítulo 19 Eu não estou falando isso aqui, pastor Marcelo Todo mundo já entendeu Eu entendi isso aí Isso aí eu entendi Ok A minha pergunta é assim Onde no apocalipse O senhor falou assim Tem que ser no 19 Tá bom, tá aí Agora, onde o apocalipse tem a volta de Jesus O arrebatamento da igreja E os mortos ressuscitados Aonde? Há um pressuposto, pastor César De que a igreja Não é citada no apocalipse Entre o capítulo 6 Até o capítulo 18 Não é citada E só vai ser citada então No 19 Mostrando Pressupondo Pressupondo? É, pressupondo A palavra igreja A palavra igreja Não aparece Em quatro epístolas paulinas Por causa disso Não é igreja? Não, é dirigida à igreja Então O argumento é A falta de uma palavra? Não Eu perguntei Aonde na bíblia Eu falei Vou devolver a gentileza Aonde? É que você não respondeu Mas tudo bem Você acha que não respondi? Tá bom Então responde o senhor Já que é assim Não, não vou responder não Capítulo 19 Pra nós É a vinda gloriosa de Cristo Pra estabelecer o milênio Pra mim também Fiz a pergunta Não é? Pra mim também É claro no texto A segunda pergunta Que você fez Pastor Marcelo Foi a questão do Como é que a igreja Vai ter o corpo glorificado Se vai pro céu E depois volta Com o corpo glorificado Como é que funciona Dessa parte Foi a pergunta que ele fez Mas o senhor tá acreditando Agora que a igreja Vai pro céu Pastor César No pós-tribulacionista Eu não sei Quem são os pré-tribulacionistas Que o senhor fala O senhor é pós A gente se conversa Há muitos anos Eu nunca disse Que a igreja Não vai pro céu Mas o pós-tribulacionismo O pastor defende isso É o bate e volta Subiu e desceu É a questão dos ares Quando você fala Assim Quando você fala Que vai até os ares A esperança é celeste A nossa esperança é celeste Você é o primeiro O texto que eu mostrei pro senhor Agora há pouco De Pedro Do qual o senhor não respondeu Eu não respondi Lá diz assim Nós aguardamos novos céus E nova terra Legal Eu respondi Falei várias vezes aqui Que Pedro trata de vários assuntos Que é o dia de Deus Que é o dia final E a igreja tá lá esperando Depois expliquei Concatenando com Apocalipse 22 Que o senhor também não aceitou Jesus tá dizendo Eis que cedo venho Eu aceitei Apocalipse 22 Eu apenas expliquei Tá bom Porque Jesus Como é que é o último versículo Do Apocalipse? Não, tudo bem Então não, vamos lá Como é que é o último versículo Porque fica parecendo Duas horas de debate Já tá saturando É, a gente tá É que tem muito assunto Então fica parecendo Que eu fugi da resposta Mas vamos lá Eu não respondi O senhor pode não aceitar a resposta É como eu também respondi Aqui você diz aqui Eu fugi da pergunta Apocalipse 22 Não, o senhor não respondeu Arrebatamento Nem ressurreição em Apocalipse O senhor não respondeu Isso é diferente Tá bom O texto de Apocalipse 22 Por exemplo 22 20 Tá dizendo Eis que venho sem demora Tá bom Jesus já não tinha voltado É, por isso que eu respondi Com esse texto Não é legal Ali é só um alerta Dizendo Depois que ele falou tudo Ele disse Agora fiquem alerta Porque eu venho sem demora Entendi Vamos lá Eu vou separar aqui Eu quero que você faça Uma pergunta aqui Nos comentários Pra nós fazermos Uma pergunta Para os nossos convidados Aqui Enquanto você faz A sua pergunta aqui Pra nós lermos Inclusive aqui Acho que teve alguns Superchats aqui Teve um de 20 reais Um de 5 reais Eu não sei se eu consigo Encontrar aqui pelo celular Acima do Whatsapp Essa equipe é top Então eu vou ler o Superchats Depois que chegou aqui No meu Whatsapp Mas eu quero convidar você A participar da jornada escatológica Que vai acontecer segunda-feira Vou falar de tudo isso aqui Agora com alguns argumentos Que eu não pude falar aqui agora Senão eu ia entrar no debate Aqui também Que eu tenho argumentos Tanto para o pastor Marcelo Quanto para o pastor César Eu fiquei quieto na minha aqui Mas dia 5, 6 e 7 de fevereiro Vai acontecer a jornada escatológica E nós vamos apresentar Todo o plano escatológico A era da igreja A tribulação Os eventos da tribulação Sete selos Sete trombetas Sete taças A batalha do Armagedon Tudo isso gratuitamente Para você participar É só se inscrever No link que está Na descrição do vídeo Aí você vai lá no link Coloca o seu e-mail Entre num grupo do Whatsapp E você vai participar ao vivo Semana que vem Eu não sei quando você está vendo Esse vídeo Mas dia 5, 6 e 7 de fevereiro De 2024 Você vai participar Da jornada escatológica Uma pergunta muito corrente Aqui para vocês dois Pessoal é assim O Bruno Branquinho Está perguntando assim Bispo Tardes Poderia pedir aos pastores Para exporem o passo a passo Do momento da vinda de Jesus E seus eventos Em suas visões E quais as incoerências Das outras visões Quer dizer É mais um passo a passo De como é que é Como é que é O pós-tribulacionista E o pré-tribulacionista Tá Mas eu quero ver Aqui tem um superchat também O Eric está perguntando assim Pastor Marcelo Esse aqui é para você, pastor Vixe, lá vem uma porta Está acabando a bateria No meu celular Vamos lá Para a ótica pré Não haverá galardão Nem bodas Para quem se converter E morrer Na grande tribulação Não Porque a igreja Já foi tirada Antes O tribunal de Cristo O Bema de Cristo É após o arrebatamento Da igreja Então o tribunal de Cristo Então quem morrer Na tribulação Não tem galardão Porque não tem mais igreja E não tem mais nada Para nós não Nós defendemos isso Que a igreja É arrebatada Antes da grande tribulação Dar-se-á É o tribunal de Cristo Onde os santos Serão galardoados E aqueles que estiverem No período da grande tribulação Não É assim que nós Eu também tenho que falar não Pode falar Você quer falar Não Se não for Eu não quero É que o superchat Foi direcionado Pastor Marcelo Eu entendi que era uma pergunta Para cada um Foi me apertar Que a gente ia responder A mesma questão Deixa eu baixar aqui Nós temos outro superchat Do Francisco Ele deu um superchat aqui Dizendo o seguinte Paz do Senhor Aprendo muito com os três Mas tenho a impressão Que muitos irmãos Fazem das linhas teológicas Uma torcida organizada E acaba deixando de lado A maravilhosa mensagem da cruz Os que os outros irmãos acham Lógicas É Infelizmente Eu tento concordar com o irmão Quando a gente se converte Tarles A gente recebe Várias linhas teológicas Que tem outras Possibilidades Mas ninguém fala para a gente Por exemplo Ninguém pergunta Se você quer ser Tricotomista ou dicotomista Você é o que a igreja fala Ninguém pergunta Se você quer ser Pré ou pós Ou meso Você é o que a igreja fala Ninguém pergunta Se você quer ser Dispensacionalista Ou aliancista Ninguém pergunta Se você quer ser Que mais? As possibilidades aí Para o Senhor Marcelo Ninguém pergunta Se você quer ser Pós ou pré-triclacionista É Pré ou pós Ninguém pergunta Se você quer ser Pós-milenista Pré-milenista Isso Você está nas áreas Escatológicas Mas tem outras Por exemplo Ninguém pergunta Se você quer ser Mono Lá do Monofisista É Monofisista Monergista Monergista Ou sinergista É Ninguém pergunta Se você quer ser Monergista Ou sinergista Calvinista Ou arminiano Ninguém pergunta Ninguém pergunta nada Então Você é o que a igreja define E você vira uma torcida Daquilo Então quem fala contra Tem que morrer Quem fala contra É o grande herége Vale a pena parar Sentar E estudar Cada um dos assuntos Existe também Uma famosa conhecida Da teologia Do primeiro contato Quer dizer Eu adoto a teologia Que eu tive o primeiro contato Se eu tive o primeiro contato Com uma teologia Calvinista Então Sou calvinista E assim por diante Nós temos aqui Mais um super chat E aqui diz assim Pastor Aí fala pro pastor Marcelo Vou fazer pros dois também Eita Pra mim hoje Se a ressurreição É Eu acho que Aqui é mais pro pré mesmo Se a ressurreição Dos crentes De apocalipse 20 Não é a mesma De primeira Tessalonicenses Quatro Quantas ressurreições De crentes Existem O pré-advoga Por várias ressurreições Só que a ressurreição Não é um evento só Não Que nós entendemos Assim Que quando o texto Diz lá Que a primeira Ressurreição É No sentido de ser A superlativa Aquela que é pra vida E cabe essa interpretação Porque a palavra lá É É proto É que nem Paulo Diz assim Eu sou O principal Dos pecadores Ele não está dizendo Que ele é o primeiro Ele está dizendo Que ele é o principal Então nós entendemos Que ali Ressurreição Dos santos Daniel 7 Vamos lá Daniel 7 22 E Apocalipse 19 8 Quem são esses santos Aqui Bom Essa pergunta Foi feita pelo próprio Daniel Diz assim Versículo 15 Quanto a mim Daniel Meu espírito ficou alarmado Dentro de mim As visões da minha cabeça Se perturbaram Cheguei aos que estavam Perto de mim E pedi a verdade Acerca daquilo Os anjos E eles me disseram Não E ele me disse Me fez saber A interpretação das coisas Esses grandes animais São quatro São quatro reis Que se levantarão Da terra Mas os santos Do altíssimo São aqueles Que receberão o reino E o possuirão Para todos sempre Então São os salvos São os salvos Não tem Ah são só os judeus Não não O Daniel perguntou Quem são esses santos E o anjo Que estava dando a revelação Disse para ele Esses santos São aqueles Que herdarão o reino E o possuirão Para todos sempre Quem é que herde o reino E possui para todos sempre Os salvos Então acabou Então esses são os salvos A leitura pós-tribulacionista Na verdade Na minha visão É muito mais simples É muito mais É isso aí É o que está dizendo O Douglas Nascimento Fazendo uma pergunta Do pastor César Opa Ainda bem que livrou Pastor César Estou livre pelo menos Agora da pergunta Eu estou livre Ele disse assim Mas é uma pergunta Legal Pastor César Eu ainda acho Que o senhor Irá virar pré Opa Existe essa possibilidade Muito bom ouvir E aprender com os senhores Existe sim Claro Se a bíblia Disse que Jesus Volta antes da grande Tribulação Eu vou ser o maior Pré-tribulacionista Que existe Eu só sou pós Porque Jesus Cristo Disse que voltará Depois da grande Tribulação Mateus capítulo 24 Versículo 29 O primeiro versículo Que o pastor Marcelo Citou aqui Diz que ali São os salvos Então eu concordo Com ele Naquele primeiro versículo Então Jesus volta Depois conforme Mateus 24 29 Legal Legal Que atitude bonita Eu tenho que parabenizar O César agora Como ele mudou Ele era pré E pós Acho que isso é bonito Se o senhor se convencer De um texto Que Jesus volta Depois da grande Tribulação O que o senhor faz? Verdade É por isso que eu estou falando Uma atitude bonita E nós A gente é um time É verdade O pessoal está falando assim Eles estão brigando agora Mas vamos jantar daqui a pouco É verdade A Bíblia é o maior A maior Ponto Então a Bíblia fala A gente se cala Você crê que Jesus vai voltar? Você crê que Agora damos a volta? O senhor é o pré ou pós? Sou o pré ou pós? Não dá Eu sei Ele é bide então Ele é bide O senhor me diram para o De 100% O senhor é quantos por cento Pré e quantos por cento pós? Ele é mais pós Tá na cara Não sei Todo mundo sabe 70% ele é pós Você pende mais para o pós? Eu pendo mais para o pós Inclusive o Douglas Que comentou aqui Mas quando eu te conheci O senhor era 100% pré Que eu lembro Porque era a teologia Do primeiro contato Essa é a verdade Mas assim Eu acredito que Há muita base Emílica para o pré também E há base Não é uma ilusão Tem base para o pré Principalmente com relação A iminência Mas o pós também tem base Por isso que estamos Nesse debate aqui Que pegou fogo aqui É E pastor E esses livros aí? Dá para você mostrar para a gente Esses livros? A fascinante cultura judaica? Muito obrigado Querido bispo Tarles É um kit especial Do teu lugar A fascinante cultura judaica Onde eu explico a origem do nome Onde eu explico a origem do nome Jerusalém De onde veio o nome Jerusalém Os quatro filhos da Agadá Como o judeu conta a Páscoa para o filho E na primeira genealogia Do livro de Bereshit Em Bereshit temos cinco toledotes São gerações Ou genealogia Uma profecia do Messias Lá tem dez nomes Adão Sete Enosh Canaã Mahalalé O Jared Matusalém Lamec E Noé Quando eu peguei o significado De cada nome Bispo Tarles Formou uma profecia Pessoal Ao homem É apontada mortal Aflição Mas o Elohim bendito Descerá Ensinando que sua morte Trará ao desesperado O conforto O descanso Esse aqui Rapidinho Os mistérios da língua hebraica Que tem o prefácio Doutor Vailat Onde eu mostro a beleza Do texto original Por exemplo Porque Deus Através de Jacó Deu ao seu filho Uma túnica colorida No hebraico Ketonetipassim Pessoal Na palavra Passim Que é colorida Que é formado Por quatro letras A letra P A letra Samer A letra Yud E a letra Mem Estão as quatro pessoas Pelas quais José passaria Porque P Forma Potifar O Samer Forma Soharim Que são os comerciantes A letra Yud Ismailitas E a letra Mem Medianitas E o último aqui Esse kit maravilhoso Olha que como César Ainda é meu amigo Apesar de pós-tribulacionista Foi ele que fez o prefácio Desse livro Mas eu quero te fazer uma pergunta O melhor livro de todos Não vem com essa pergunta aqui não Eu já sei Eu já sei Eu já sei a pergunta Segue aqui Essa pergunta Deixamos pra te ouvir Vende o livro Vende o livro Vende o livro O antigo testamento Por exemplo O Ergemulot O que significa esse nome Que aparece em Jeremias 51 O Migdawos O que significa esse nome Que aparece em Provérbios 18 O Horev Baravut O nome de Deus Que aparece nos Salmos O Malar Aberid O nome de Deus Que aparece em Malaquias capítulo 3 Então É um livro extraordinário Que você pode adquirir Pastor César tem o prefácio Muito obrigado Pastor César Está aqui O nome dele Está aqui Olha lá Do prefácio Pastor César Cavalcante Ele disse que eu não coloquei aqui Mas está aqui Eu fiz a questão De colocar o prefácio dele E o nome dele aqui A ele toda a glória Do prefácio Pastor César Cavalcante Está aqui Está aqui Não está na capa da frente Mas está aqui Então pessoal Esses três livros aqui De 230 Pelo site Eu aprendi isso com o Pastor César Você vai pagar apenas 185 Eu vou te dar quase 30% de desconto E o frete grátis Bispo Tardes Para todo o Brasil De 235 Por 185 E você pode me chamar agora Se quiser no WhatsApp 11 9 47 35 2696 Mais uma vez 11 São Paulo 9 4735 2696 Grave aí Bem fácil 11 9 47 35 2696 Ou pelo meu Instagram Siga lá Marcelo Hebraista Obrigado Pastor César Uma honra debater A pergunta que eu ia fazer É por que o Pastor César Não colocou na capa Na frente mesmo O teu nome é Pastor César É uma perseguição Quando é Olá Quem é esse aí? Que exaltino Aparece aqui na frente Ele coloca na frente Vai lá 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 Onde está aqui o nome de Exaltino Gomes Coelho É Como é que eu faço Vai lá No No Arroba César Cavalcante Escreve lá No direct Que curso você tem vontade de fazer Teologia Escatologia Ou Hebraico Vai Pode ser esses três aí Teologia Escatologia Ou Hebraico E aí só escreve lá Fulano Escatologia Fulano Teologia Fulano E aí eu penso na promoção legal Para vocês Mas a partir de amanhã Escreve hoje Amanhã eu mando para vocês Muito bem Obrigado O pessoal estava falando aqui assim Ah eles estão brigando Mas daqui a pouco vão jantar É verdade Daqui a pouco vai ter uma pizza aqui Todo mundo vai comer junto Nós somos amigos faz tempo Muito E a gente já sabia Que o que a gente quer fazer aqui Não é ficar brigando E não temos essa ideia Os ânimos ficam exaltados aqui Mas a gente é assim mesmo No dia a dia a gente é assim O César é bravo mesmo Logo de dentro O César já é bravo Olha o tamanho dele Ele já impõe respeito Pelo tamanho dele Põe aí o QR Code da Insider Para o pessoal comprar Essa camiseta Tech T-shirt Anti-odor Não desbota Com as lavagens Não precisa ser passada Está aqui Desse lado aqui O lado do César ali Olha lá O QR Code Você aponta aí E você pode adquirir A sua camiseta A sua calça Ganhar uma cueca Da Insider também É top Então entre lá Use o cupom Teologar Doze E você vai ter Doze por cento De desconto Na descrição do vídeo Tem duas coisas A inscrição Da jornada escatológica E o link Para você entrar Na Insider E conhecer todos Os produtos lá também Meus amigos Eu gostaria de agradecer Demais vocês Pela vinda aqui Para a Praia Grande Litoral de São Paulo Próxima vez tem que combinar Uma praia Para a gente pegar uma praia O Paulo Romero Vem Dia 20 de fevereiro Nós teremos aqui O pastor Paulo Romero Uma bênção Os maiores apologistas Do Brasil Ele estará aqui E nós Vamos passar um dia juntos Aqui na praia Então você Que não nos conhece Estamos na Praia Grande Litoral de São Paulo Meus amigos Vieram lá de São Paulo Me visitar aqui E participar desse podcast César é mais longe Que está aí Jundiaí Eu vim de moto César vim de moto Está vendo mais rápido É isso aí Então Pastor Marcelo Muito obrigado Pela tua presença Que honra Obrigado Bispo Tarles Pastor César Obrigado E se Algum momento Eu ofendi Alguma questão Não houve ofensa pessoal Nenhuma Por favor Somos amigos Queridos Na hora do debate A gente fica É normal Altero um pouco E volta Mas não é nada pessoal Tá tudo bem Sempre teremos um pelo outro Vou aproveitar esse final Quero cantar uma música Brincando Obrigado gente Deus abençoe Me sigam lá Arroba Arroba César Cavalcante Eu fiquei Eu fiquei Eu fiquei preocupado agora Canta, canta, canta Canta, canta Saiu os arautos do rei É Pensou? Não Ele gosta de Qual é que você gosta? De quarteto Quarteto alfa Ah quarteto alfa Ia sair um quarteto alfa Canta Ele Canta Obrigado Obrigado a minha equipe Obrigado você que segue aqui o Teologar Se inscreva no canal Se você não é inscrito Deixa um like pra gente Compartilhe com mais pessoas Você é sempre muito bem-vindo Aqui no Teologar Que Deus abençoe Você e a sua casa E se você quer estudar Teologar Teologar Você e a sua casa